Fala Águias! Estamos aqui em mais um ÁguiaCast, o episódio de número 9. Eu sou o Ibo Ruiz, o co-fundador da Construiria Ruiz, e aqui está ao meu lado a Débora, a dona de tudo isso aqui, ela que manda, que comanda, ela que escolhe tudo aqui. E, Débora, qual o nosso tema do vídeo de hoje? Fala Águias, é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é Vivendo de Renda com Dividendos. E nós estamos aqui com André Dias. Bom, a Débora escreveu um baita currículo aqui, mas eu já sei boa parte de cor, então vamos lá. O André Dias, ele é o fundador, co-fundador do Riqueza em Dias, junto com a Carol Dias. É irmão da Carol Dias também, nem parece nada, totalmente diferente. Ele que tem uma vasta experiência no mercado financeiro. Fez faculdade na FGV, o cara é o mestre, o mestre da riqueza. Se apresenta aí, André. Bom, vamos lá, obrigado pelo convite, Ruiz, Débora. Eu conheço vocês há um bom tempo já, né? Trabalham comigo também há um tempo. Tenho muito orgulho de vocês, parabéns pelo canal. Vocês estão aí voando e cada dia mais crescendo. Só tenho muito orgulho de vocês e desejo muito sucesso. E vamos aqui, né? Vamos esclarecer as dúvidas das pessoas, que a gente possa ajudar num cenário que a gente está vivendo hoje. Um cenário propício para investir, apesar de a gente estar com juros altos. Mas quem quer viver de liberdade financeira, agora é a hora, né? Então vamos falar um pouquinho aqui, vamos bater um papo legal. Com certeza. E assim, Águias, você que também quer viver de dividendos, mas não tem tempo, ou não sabe quais as melhores ações escolher para investir, né? Eu vou deixar aqui uma promoção muito show da Nord Dividendos, a carteira recomendada da Nord Research, tá? Está aqui na descrição. Você assinando essa carteira hoje, ao invés de pagar R$216,00 no ano, você vai pagar apenas R$10,00. Isso mesmo, dá cerca de R$0,83 por mês. Promoção exclusiva aqui do AgiaCast. Clica no link na descrição e já garanta aí a sua assinatura. E também, já deixa o like, né? A gente sempre esquece de pedir o like. Já deixa o seu like aí, se você gosta de podcast, se você gosta desse tema aqui, de canal de investimentos, falar sobre economia, já deixa o seu like que ajuda muito no crescimento do nosso canal. E se você quer ganhar R$10,00 para começar a investir em criptomoedas, abra sua conta gratuita na Coinnext. Abrindo sua conta gratuita, depositando lá os seus R$25,00, você ganha R$10,00 para investir em criptomoedas. Isso aí, o link está aqui na descrição. E, Débora, pode começar aí, fazendo a sua primeira pergunta. André, eu vou fazer uma pergunta. Da onde veio essa ideia, esse nome do mestre da riqueza? Bom, Débora, eu tenho o costume de chamar as pessoas de mestre. Fala mestre, oi mestre, vou na balada. É um jeito que eu falo. Como a gente já tem o canal Riqueza em Dias, então eu falei, bom, como é que eu posso fazer algo ligado ao canal, que eu já sou sócio, mas que a Carol apresenta, né? Então, eu criei a ideia. Falei, bom, mestre da riqueza é difícil. O mais difícil, eu acho, que para você construir uma marca é o nome. Às vezes, não é nem tão um negócio, mas a marca é muito difícil, né? Tipo, o nome. Então, depois de testar vários nomes, colocar no papel, eu falei, bom, eu uso muito mestre, mestre, mestre. É uma identidade que eu tenho. Então, ficou mestre da riqueza. Até algumas pessoas falaram, pô, não vai parecer que você está se achando, ou que você, pô, o cara se considera o mestre dos investimentos. Mas não, mestre, na verdade, é porque eu tenho o costume de chamar as pessoas de mestre. Então, ficou mestre da riqueza. E foi um canal que eu criei em 2020 para 2021, né? Para quem não sabe, eu sempre fiquei nos bastidores. Então, a gente criou juntos, desde o início, o canal Riqueza em Dias, eu e a Carol. E as pessoas falavam, pô, André, você conhece tanto do mercado, você está junto ali, monta o seu canal, monta o seu canal. E desde então, eu falei, bom, quer saber, vou montar o canal. E aí, resolvi montar o canal, sem muito compromisso. O canal engajou, foi engajando. E aí, enfim, hoje passamos de 100 mil inscritos no YouTube, mais de 50 mil inscritos também no Instagram. Temos o nosso canal Irmãos Dias Podcast, para quem não conhece, já está aí com 350 mil inscritos. Enfim, estou muito feliz aí. Mais uma vez, obrigado. Nada, nada. É um grande prazer você estar aqui. A gente entrevistar você, né? Eu converso com a Dero a sempre, que é um privilégio, né? A oportunidade de a gente ter entrevistado a Carol, você. São pessoas que a gente admira e gosta bastante, né? E assim, você esperava essa explosão no canal do mestre? Ou como é que foi desde o início? O canal já andou bem? Como é que foi? Olha, Ruiz, é... Bom, vocês sabem bem, a gente está juntos há muito tempo, né? Até trabalhando juntos. Quando eu montei o mestre, eu já montei pensando, bom, se der certo, legal, mais um projeto que vai pra frente. Se não der certo, pelo menos eu tentei, né? Porque eu acho que as pessoas, elas têm que tentar. Se elas têm um sonho, se elas querem construir algo, você tem que insistir naquilo. E é o que eu sempre falo pra vocês, até pra nossa equipe que a gente trabalha juntos, tem que ser persistente. Se você não for persistente na sua vida, se você desistir logo nas primeiras tentativas, nada vai dar certo na sua vida. Então, eu já montei vários negócios, né? Eu saí do mercado financeiro em 2015, comecei a empreender, tive minhas empresas. Teve empresa que deu muito certo, teve empresa que deu muito errado, foi a falência. Teve projetos que renderam muito no começo, depois a torneirinha fechou, não rendia mais. Mas eu nunca deixei de ser persistente na minha vida, né? Então, eu sempre estou ali estudando como melhorar, como buscar maior rentabilidade nos meus negócios. E o mestre da riqueza não foi diferente. Então, claro, como todo negócio começou devagarzinho, e de uma hora pra outra, os meus vídeos começaram a engajar muito rápido. Claro, eu acredito que o podcast deu uma ajuda muito grande, porque o podcast subiu também muito rápido, e acabou empurrando aí a marca mestre da riqueza junto, né? E hoje a gente se tornou um canal de referência. Mas eu acho que tudo vem daquilo que eu sempre falo. Persistência, insistir, buscar fazer o melhor. Porque até a gente estava conversando outro dia num podcast com um grande empresário brasileiro, e ele falou, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você hoje é padeiro, você hoje trabalha num açougue cortando carne, você hoje é diarista, trabalha fazendo faxina, não importa. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Porque uma hora a oportunidade vai aparecer. Alguém vai olhar pra você, vai te dar uma oportunidade, e se você buscar sempre o seu melhor, não tenha dúvida que tudo vai dar certo na sua vida. E foi isso que aconteceu com o Mestre da Riqueza. Verdade, faz todo sentido. E assim, agora falando um pouco mais da sua vida pessoal, há não muito tempo atrás, você passou por uma experiência de vida ou morte, por conta do Covid. Pode contar como foi essa experiência, e o que você tirou de aprendizado sobre isso? Olha, em março de 2021, eu fui internado, eu fui infectado por esse vírus, que afetou o mundo inteiro, e fiquei em choque. Sete dias ali, entre a vida e a morte, então eu não sabia o que ia acontecer comigo. Fiquei lutando, como eu sempre faço na minha vida. Fui persistente, lutei, batalhei, pra vencer esse vírus. Eu tive 50% do meu pulmão afetado. Então eu tive que usar um... Não fui pro respirador, não fiquei entubado, mas tive que usar um cateter. E é horrível, a sensação de você não ter oxigênio, você ter que dormir de costas pro seu pulmão, aliviar ali a questão da respiração. E ali eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida. Eu falei, poxa, eu já tenho dinheiro pra viver minha liberdade financeira, mas muitas vezes eu travo isso por medo da escassez, porque eu já fui pobre. E quem já foi pobre e fica rico, não quer voltar a ser pobre. Então você quer manter aquela qualidade de vida que você tem. É aquilo que eu falo, eu vivo um degrau abaixo, eu sempre falo pros meus seguidores, vivo um degrau abaixo. Vá subindo primeiro o patrimônio e depois você sobe o seu custo. Só que eu cheguei num nível de vida ali em 2021, que eu já poderia me dar mais luxos, eu não tava me dando. Quais eram esses luxos? Viajar mais, morar onde eu quero. Sempre tive o sonho de morar na praia, mas morei aqui em São Paulo a minha vida inteira. Mas eu já tava cansado de trânsito, medo de ser assaltado. Infelizmente, em São Paulo, a gente sabe da violência. E a minha esposa, ela é de Itajaí, e a gente decidiu ir morar em Bauna e Arocamburiú, que é uma cidade vizinha ali que a gente costuma frequentar muito. Então, quando eu saí do hospital, eu falei, chega, vou viajar mais, vou trazer mais pessoas pro meu time, vou trazer mais colaboradores, vou terceirizar mais funções, vou tirar algumas coisas do meu colo pra que eu possa viver mais a minha vida. E desde então, tô fazendo isso, e graças a Deus, tô muito feliz hoje com a decisão que eu tomei de ir morar na praia, viver mais, viajar mais, não me preocupar tanto com o dinheiro. Claro, tudo dentro de um equilíbrio, mas viver mais a vida. Eu saí dali valorizando muito mais a vida. Então, eu acho que eu tomei um choque ali de realidade pra viver mais a minha vida. Isso que eu ia perguntar, então foi por conta do Covid que você decidiu se mudar e morar lá em Bauna e Arocamburiú, né? Foi. Na verdade, eu já tinha pretensão de morar lá, só que eu sempre falava, ah, eu vou depois, eu vou depois, porque agora aqui em São Paulo eu tô trabalhando, o meu escritório tá aqui, a boa parte da equipe tá aqui, e eu sempre adiava essa decisão. Mas depois que eu tomei esse choque, eu falei, cara, eu tô com quase 40 anos, hoje eu tô com 38 anos. Quando é que eu vou me dar o direito de viajar? Quando é que eu vou me dar o direito de realizar os meus sonhos? Pô, eu já conquistei tanta coisa, eu preciso usufruir disso. O meu pensamento era, e se eu morrer agora? O meu dinheiro vai ficar tudo aí, eu não aproveitei o que eu poderia aproveitar. Então, eu saí dali com outra cabeça. E, realmente, quando você passa por uma experiência assim, você começa a enxergar as situações que você vive, né, no seu dia a dia, de uma maneira diferente, né? E, bacana isso. E, quais seriam, assim, os principais erros que você cometia, digamos assim, erros, assim, na sua vida, que você deixou de fazer e mudou após essa situação? Olha, Ruiz, eu acho que o maior erro que eu cometia era deixar, por exemplo, de fazer uma viagem que era super acessível pra mim, mas porque eu falava, ah, não, vou gastar esse dinheiro agora, poxa, eu poderia comprar mais ações, ou aumentar mais rápido o meu patrimônio, então eu ficava muito ansioso em aumentar mais ainda o meu patrimônio de uma forma mais rápida, né? Só que a questão é você ter um equilíbrio, você tem que juntar dinheiro, você tem que determinar metas, só que eu tava com uma meta super agressiva de juntar 80% do faturamento líquido da minha empresa e investir, né? Então, assim, eu falei, pô, posso viver com um pouco menos e aproveitar mais a vida? Posso, é uma questão de equilíbrio. Eu comecei a gastar um pouco mais em viagens, comecei a gastar um pouco mais comigo em coisas que eu hoje priorizo, que é o quê? Viver a vida. Meu sonho é viajar o mundo, então a gente ficou um tempo fechado, eu não conseguia sair do país. Esse ano eu já saí, já fui pra Ásia, no ano que vem nós vamos pra Europa, então tô colocando meu sonho em prática. Meu sonho é carro? Não. Eu respeito quem tem o sonho de ter um carro top, não é o meu sonho. Meu sonho é poder viajar o mundo, poder conhecer o máximo de lugares possíveis sem a preocupação de, poxa, esse hotel aqui tá muito caro. Não, eu quero ficar num hotel bom, quero frequentar restaurantes bons. Então, é isso. Eu acho que eu tava muito preocupado em querer juntar muito patrimônio rapidamente, mas hoje eu tenho um equilíbrio. Eu junto, mas eu também vou viver minha vida, entendeu? E aí? Pode falar? Pode falar. Pode falar. Não, é que você falando isso, você me lembrou do que aconteceu basicamente com a... Basicamente não, o que aconteceu com a gente, que eu sou muito grata à minha avó por alguns anos, acho que cerca de dois, três anos, ela deu a casa dela pra gente, que ela mora lá no Pernambuco e a gente mora em São Paulo, ela deu a casa dela pra gente conseguir juntar um dinheiro também, porque as pessoas veem a gente bem agora, mas até uns dois, três anos atrás a gente morava em uma casa úmida, mofada, era bem difícil a nossa situação. E a gente ficava lá e a gente adiou o sonho de se mudar, de ir pra um apartamento com piscina, que é o nosso sonho hoje realizado, morar onde a gente mora, por querer... Ah, dá pra adiar, dá pra ficar um pouco mais vivendo onde a gente tá. Dá pra economizar mais. Dá pra economizar mais, até porque lá a gente só dava uma ajuda de custo pra ela, pra ela conseguir também viver lá no Pernambuco e tava bom pra ela e tava bom pra gente. E aí a gente decidiu que ia mudar e na época que a gente se mudou, basicamente a gente tinha... ganhava bem, mas não tão bem assim. E aí a gente falou assim, e agora? Como é que a gente vai fazer pra tá pagando esse aluguel? Então, acho que a gente não ia sair na época, mas ter saído de lá fez a gente faturar, acho que três, quatro vezes mais por conta dessa decisão. A gente teve que correr atrás. A gente teve que correr atrás. Pensamos, a gente tem um filho que na época não tinha bebê ainda, temos um filho pra sustentar, então a gente vai correr atrás. E esse passo que fez a gente... Às vezes você tá um passo de ganhar mais, um passo de realizar o seu sonho, mas você fica lá preso com medo, né? Sim, e uma coisa importante também que você falou, André, é a questão de também construir o patrimônio, né? Você falou que foi ganhando dinheiro, acumulando patrimônio, claro, chegou um momento ali que já tinha passado da hora, né? Já poderia estar curtindo mais a vida, mas você também teve a parte lá do sacrifício, você deixou de viver algumas coisas, né? desde o início aí que você começou a ganhar dinheiro, trabalhar em banco e tal, começou a deixar de viver muitas coisas pra acumular o seu patrimônio pra hoje, sim, você poder ir morar em Balneário Camboriú, quando precisar vir pra São Paulo, pega um voo e vem, né? Com essa tranquilidade, né? Tem que saber também jogar os dois jogos, né? Manter um equilíbrio como você mesmo falou. Eu acho que é isso, Ruiz, tem que ter uma estratégia bem definida, por sinal. Porque aquilo, se você hoje tem um faturamento de 5 mil reais, você pode separar mil, mil e quinhentos reais pra você juntar e viver com 3 e 500. E é a mesma história, chega a ser repetitivo o que eu falo, né? Então, por exemplo, se você tem hoje um faturamento de 5 mil reais de salário e você tá gastando 4 mil, te sobra mil pra você investir. Pô, mas aí você ganhou um aumento. Você começou a ganhar 10 mil. Mas você vivia tão bem com 4 mil, você pode subir pra 6 e aumentar a gordura que você vai juntar. Você já se deu mais luxo e você tá dentro ainda de um equilíbrio financeiro. Só que tem pessoas que, por exemplo, subiu pra 10 mil, o cara quer gastar 10, 12. E quanto mais luxo a gente tem, a gente quer mais. Porque é gostoso você ter um relógio bacana, é gostoso você ter um carro de luxo, é gostoso você viajar pros hotéis caríssimos que nós temos aqui no Brasil ou no mundo. E pra você voltar atrás desse luxo, é difícil. Então, o que eu sempre falo? Vá subindo patrimônio e suba o seu custo de forma controlada. Se você fizer isso, tudo dá certo. Mas o porquê que eu fiz isso? Não é que eu nasci já sabendo. Eu já quebrei a cara. Então, eu trabalhei no mercado financeiro, eu ganhava muito bem prêmios, lucros, um salário legal, tinha benefícios, só que eu gastava muito bem também. Então, eu não juntava nada. E por várias vezes eu tirava empréstimo. Juros brasileiro é alto. Então, aquilo virou uma bola de neve. Eu tinha, sei lá, 22 pra 23 anos, eu tava endividado. Eu tô com 38 hoje. Então, assim, eu aprendi na marra que aquela situação era horrível pra mim. Então, eu demorei alguns anos pra me ajustar, pra quitar minhas dívidas. E aí, eu pensei, nunca mais eu quero voltar pra essa situação. Então, todo o dinheiro que eu ganhava nas minhas empresas, eu separava uma parte pra eu viver e uma parte pra eu juntar. Agora, eu vivi igual mendigo? Não, não é isso. Você tem que viver bem. Você tem que aproveitar a vida. Porque a gente tá aqui pra isso. A gente vai levar da vida o que a gente aproveita. Só que você tem que se organizar pra que sobre uma parte pra você investir. E lá na frente, vai fazer muita diferença pra você. Esses dividendos, nós vamos falar mais aqui sobre isso, vão gerar um conforto pra você que é o que me gera hoje. Então, hoje eu posso viajar. Hoje eu posso fechar minha empresa se eu quiser e viver de dividendos. E olha que eu tenho um custo alto pra mediana dos brasileiros. Mas pra eu chegar lá, eu tive que fazer alguns sacrifícios. Por exemplo, um mês me sobrava um faturamento líquido de 50 mil reais. Eu não gastava 50 mil reais. Eu tinha um teto. Eu vivia com 15 mil reais. O resto, eu guardava. Pô, mas 15 mil? A gente vive muito bem. Eu vivia muito bem. Eu precisava de viver com 50 mil? Não. 15 mil tava legal. Pra que eu ia viver com 50 naquele momento? Hoje, claro que eu gasto mais. Mas eu já tenho dividendos que corroboram o meu faturamento. Entendeu? Então, eu acho que a ideia é essa. Você vai ajustando o seu patrimônio, você vai subindo o patrimônio frente ao seu faturamento e tomando cuidado com os seus custos. Mas, viva a vida dentro de um custo e um orçamento que você pode. Isso é um problema não só de quem ganha muito dinheiro, mas principalmente de quem ganha pouco dinheiro. O cara tá ganhando ali seus 2, 3 mil reais, ele ganha um aumento ali de 500 reais, mil reais e ele já equipara o custo de vida dele ao salário dele. E aí, qualquer coisa que acontece com a renda dele, ele acaba sofrendo muito, né? Porque ele vai manter o custo lá em 5, 6 mil e acabou a renda. E agora, né? E geralmente as pessoas não têm reserva de emergência, né? Pra momentos que acontecem com todo mundo, né? Você acaba perdendo emprego ou perder uma renda ali que você tinha ali todo mês, né? Uma coisa que aconteceu comigo uma vez há uns um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Eu prestava serviço pra uma outra empresa e tinha uma renda ali de 3, 4 mil reais a mais daquela empresa, né? E aí, do nada, né? O cara chegou e falou que não ia mais continuar com o contrato, né? E aí, imagine, né? Se o meu custo de vida estivesse naquele patamar ou próximo daquele patamar, né? Como a gente trabalha ali não é fixo, não tem um salário fixo ali certinho todo mês, né? Varia muito, né? Então, provavelmente teria quebrado ali naquele momento, né? Mas, primeiro, a gente tem a reservinha de emergência, né? E também, várias outras fontes de renda, né? Pra corroborar. Na falta daquela, um mês depois, a gente já tinha duas, três outras fontes de renda novas pra suprir aquilo que a gente tinha perdido, né? Então, além de você gastar menos do que você ganha, é importante que você também tenha mais de uma fonte de renda, né? Porque qualquer coisa que acontecer com a sua principal fonte de renda, pra ter outras ali pra dar o suporte, né? E também ter uma reserva de emergência. E assim, você falou aí de gastar dinheiro que a galera ostenta, né? Acaba ganhando um aumento e já aumenta os gastos também. Mas como é morar em Balneário Camboriú, já que lá é basicamente a Dubai brasileira, né? Olha, vou te falar, Ruiz. Eu tava até conversando com um amigo meu vindo pra cá, ele também mora em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, hoje, é o metro quadrado mais caro do Brasil. É uma cidade que valorizou muito por vários motivos. Primeiro, porque tem uma estrutura muito boa. É uma cidade que tem bons hospitais, é uma cidade que tem bons restaurantes, tem bom transporte. Então, ela é uma Dubai brasileira, sim. Ela é muito falada como Dubai brasileira porque lá nós temos os maiores prédios do Brasil hoje estão lá em Balneário Camboriú. E como Dubai é conhecido por ter os maiores prédios, né? Tudo gigante. Então, Balneário ficou conhecido por isso. Claro, também tem pessoas com muito dinheiro na cidade, né? E os imóveis, hoje, realmente o metro quadrado é o mais caro, a cidade se valorizou muito porque as pessoas também estão mudando de cidade procurando proteção. E é uma cidade com a questão de criminalidade baixa, né? Então, para quem pode trabalhar pela internet e hoje em dia a gente sabe que tem essa facilidade, é gostoso morar lá porque você está próximo da praia, você tem segurança, você tem estrutura para os seus filhos, então, se tornou um ponto de referência. Por isso que é uma cidade que ficou tão cara e eu particularmente gosto muito de morar lá, o meu custo, claro que subiu morando lá, mas foi aquilo que a gente falou, né? Eu tomei essa decisão baseada em alguns acontecimentos que aconteceram com a minha saúde em 2021. E a galera lá não ostenta mesmo? Não, ostenta muito. Gasta muito? Só que é o que eu falo, eu já falei, já teve até um vídeo que eu falei que viralizou muito, que lá em Balneário Camboriú tem muito dublê de rico. Sério? Muito. Eu acho que lá é a cidade campeã de dublê de rico, cara, porque, primeiro, é uma cidade pequena que todo mundo acaba se conhecendo, as fofocas acontecem, você tá na academia, ô, João, ali, cara, o cara vinha de carro importado, baita de um relógio, mas, pô, o cara tá quebrado, né? Tá devendo, não paga aqui a academia há três meses. Você fala, pô, o cara tá andando de Ferrari, não paga a academia. Então, a gente ouve vários golpezinhos besta, por exemplo, você tá numa festa, numa balada, aí o cara chega, pô, de Ferrari, né? Aconteceu isso com um amigo meu, ele falou, pô, meu, achava que o Joãozinho caro, deu acho que mil reais pra cada um, o cara falou, putz, meu, eu te pago amanhã, acabei esquecendo de trazer minha carteira, e o cara sumiu, tinha conhecido ele naquela noite, entendeu? Então, tem muito do Brede Rico, mas por quê? Essas pessoas, elas acabam se aproximando de você, ostentando roupa, relógio, carro, pra praticar golpes também, né? Porque ela se aproxima das pessoas que tem mais dinheiro, ou até idosos, e praticam golpes, te oferecem pirâmides financeiras, te oferecem investimentos ruins, então, acontece muito isso, né? Eu, particularmente, não me iludo com isso, eu tô vacinado, eu acho que a gente conhece tantas pessoas, até mesmo no podcast, a gente entrevista tantas pessoas que são simples, humildes, né? E hoje, eu, por exemplo, também, eu não ligo pra ter um, eu tenho um carro legal, eu tenho uma SUV bacana, mas assim, eu poderia ter um Porsche, poderia ter um Porsche, eu não quero, não faz sentido pra mim ter um Porsche hoje em dia, meu negócio é viajar, é conhecer o mundo, então, eu não olho pra pessoa e falo, putz, ela é rica porque ela tem aquele carro, ou ela é rica porque realmente tem muito do Blade Rico por aí e a gente precisa tomar cuidado, aliás, quem ostenta demais são as pessoas que eu tomo mais cuidado em fazer negócio, porque se você quer mostrar demais o que você tem, às vezes dá ruim. você falou do, as pessoas se conhecem, todo mundo sabe, porque é uma cidade pequena, eu lembrei dos stories da Camila, que ela sempre posta dos binóculos, é binóculo, como é que? É o binóculo mesmo. Binóculo. A gente tem um binóculo lá em casa, que a gente mora na frente da praia, né? E a gente tem a visão do mar, claro, e ali na frente param várias lanchas ali, onde a gente mora, o pessoal, que no final de semana eles encostam jet ski, lancha, faz churrasco e tal, e aí eu falei pra Camila, eu falei, meu, o que que tá rolando nessas faixas? A gente ficava curioso, né? Que a bagunça tava rolando, e aí a gente, a Camila fala que eu queria olhar o bumbum aí das meninas, mas é, isso é mentira. E a gente ficava curioso, e a gente, né, comprou o binóculo, mas cara, mesmo assim não dá certo, que ainda tá muito, um pouquinho longe, assim, a gente vê as pessoas pequenas, mas é, a história do binóculo é isso, a gente comprou, porque a gente mora ali na frente, enfim, fica mais fácil pra gente acompanhar o movimento da galera, e a Camila fica vigiando, o que que o pessoal tá fazendo. A Camila, né? A Camila. Quando ela passa a história, sempre tá o André lá. É, agora, você tava falando sobre ter trabalhado já no mercado financeiro, e você trabalhou no Banco Itaú, né, dos 21 até os 30 anos. Como é que você percebeu, nesse período que você tava lá, na zona de conforto, como que você conseguiu sair dessa situação? Olha, Débora, é, não é fácil você trabalhar em uma empresa, que você acaba sendo mais um número, e não é culpa do Itaú. Meu, são milhares de colaboradores, é muita gente. Então é diferente você trabalhar em uma empresa muito grande, numa empresa muito pequena, que você tem acesso fácil, ele é o dono da empresa, ele tá vendo o que você tá fazendo, ele consegue te valorizar, e tudo mais. Então assim, quem é bancário sabe, bancário tem bons benefícios, né, eu trabalhei no mercado financeiro, então a gente tinha prêmio de lucros, sobre o banco e tal. Só que eu fui muito feliz durante uns anos lá, era uma empresa bacana pra trabalhar. Eu aprendi muita coisa ali, inclusive, trabalhei com pessoas muito inteligentes, me agregou muito. Só que chegou um momento que eu não gostava mais daquilo, eu não gostava de ficar preso, então eu olhava pela janela, e aí eu falava, putz meu, três horas da tarde, olha esse sol, eu tô aqui preso. Ou por exemplo, eu ia no médico, cara, eu tinha que ir lá, pedir autorização pra poder ir no médico, você não tem a sua liberdade, e eu queria a minha liberdade. Então assim, nos últimos três, quatro anos, eu era totalmente infeliz, e assim, começou a cair meu rendimento, eu percebia no dia a dia que eu não ia feliz. Domingo era um trauma, ter que acordar segunda-feira de manhã pra ir trabalhar. Entendeu? Então, eu cheguei em 2015, eu já tava cansado. Então eu lembro, na época, eu conversei com a minha superior, e eu falei pra ela, falei, eu não tô feliz aqui, só que eu tinha medo de sair, né, não vou ser hipócrita de falar, porque você tem vários benefícios, você tem vários direitos, ao mesmo tempo, eu tentei criar o quê? Uma renda extra. Na época, eu trabalhava com eventos, eu fazia alguns eventos, festas, né, eu tinha uma festa, enfim, chamava elegância, e eu fiz algumas festas espalhadas pelo interior de São Paulo. Em algumas, eu ganhei dinheiro, em outras, eu perdi dinheiro. Então eu percebi que aquilo não era pra mim também, porque eu tava perdendo dinheiro na minha renda extra, aquilo começou a me deixar nervoso, opa, era a minha válvula de escape, pra talvez eu conseguir sair do banco. E aí começou a dar uns prejuízos. Quando começou a dar ruim, eu falei, putz, agora ferrou, né, e aí então, eu acabei saindo do banco, né, comecei a empreender no mercado, comecei a montar alguns cursos digitais, fui estudar o mercado digital, a gente fez muita coisa, trabalhei com a Carol em alguns eventos também. Desde então, eu montei algumas empresas, algumas não deram certo, outras deram muito certo, graças a Deus. E enfim, eu acho que foi isso, eu continuei sendo persistente, eu acreditei que ia dar certo, deu aquele frio na barriga, né, todo mundo, é muito fácil falar assim pra pessoa, pô, sai da empresa, cara, você tá infeliz? Sai! Mas e as contas pra pagar? E quem tem filho? E quem tem, né, funcionários ali, às vezes dentro da sua casa pra pagar também, pessoas que dependem de você, convênio médico, dentista dos filhos, não é fácil. Então, quando eu saí, eu fiquei com frio na barriga tremendo, mas eu lutei, eu fui pra cima, eu estudei, eu não tive preguiça, e hoje eu olho pra trás e falo, graças a Deus que deu tudo certo, e eu não me arrependo de nada. Então, eu acho que quem tem a pretensão de sair da empresa, ou sair do CLT, o primeiro passo é, comece a montar uma renda extra por fora. Você trabalha oito horas, dez horas naquela empresa, pô, te sobra muito tempo pra você procurar alguma coisa. Hoje a gente tem a tecnologia que dá pra buscar muita coisa, muitas fontes de renda extra. Você abre uma empresa pelo celular. Você abre uma empresa pelo celular, então é muito fácil. Comece a desenhar aos poucos o primeiro passo. Comece a desenhar uma renda extra. Porque, quando você decidir sair da empresa, essa renda extra vai ser a sua renda principal, né, possivelmente. E aí, essa renda principal, você já pode pensar em outras rendas extras também. Então, você tem que montar uma estratégia pra sair bem tranquilo e persistência, trabalhar duro, que a coisa vem. E investindo também, né? E investindo também. Porque é isso que você falou, Débora. Se você tem um capital investido, você, ao sair da empresa, você tá mais seguro. Você fala, opa, pelo menos aqui um ano eu tô beleza. Dá até pra eu errar alguma coisa. Então, investir sempre pra te dar segurança. Reserva de emergência que o Rui citou. tem que ter, é o básico. Foi o que aconteceu com a gente. A gente teve uma reserva de emergência, a gente, acho que ardamos seis meses antes dele sair do trabalho. E quando tava no finalzinho da reserva, que já tava batendo desespero, você e a Carol apareceram pra gente, não foi? Também. Na verdade, uma coisa aconteceu antes, foi assim, né, antes de eu começar, antes de eu criar a consultoria Ruiz, eu trabalhava como metalúrgico, eu tava lá uns cinco anos, aproximadamente, também estava muito, mas muito desgastado e cansado de ficar na mesmice por cinco anos, né? Porque eu estudei, fiz curso no Senai, fiz faculdade. Se preparou pra isso, né? Isso, e não apareceu oportunidade nenhuma na empresa, né? E as que apareciam, dava pra quem era mais amigo do chefe, né? Acontecia muito isso. Acho que é geral, cara. No Itaú também acontecia. E naquela época eu não tinha as manhas, né? Que você precisa também, de certa forma, fazer um network ali com o pessoal da empresa, o pessoal lá de cima. Eu achava que era só ralar, trabalhar duro e que o resultado viria, né? Que a promoção viria. Não é assim, né? Você também tem que ter aquele jogo de cintura com as pessoas, não puxar saco, mas conversar, conhecer, né? Ter uma relação pessoal com... Fazer mais do que tem que fazer, agregar valor também. Isso sim, isso eu fazia na época, mas é mais uma relação com as pessoas mesmo lá de dentro, né? Com o chefe, ter uma relação mais próxima. Mas sabe o que eu falo? Até já citei em alguns podcasts que eu fiz sobre vocês. Você vê, o Ruiz era metalúrgico, a Débora também trabalhava numa empresa e vocês começaram a estudar investimentos. Tipo, quando a gente conheceu vocês, a Carol conheceu o Ruiz e a Débora numa palestra e percebeu que vocês estavam anotando tudo. E eu já fui em algumas palestras também que eu fiz e eu sempre fico de olho quem tá ali na frente anotando com muita atenção. Por algumas vezes eu já cheguei a dar curso meu de graça pra essa pessoa, né? E assim, pra quem não sabe, o Ruiz trabalha com a gente hoje, né? E a Débora e a gente conheceu eles numa palestra, né? O Ruiz e a Débora estavam ali anotando com muita vontade de fazer acontecer e a gente chamou eles pra uma conversa. E eles começaram ganhando com a gente 500 reais serviços na nossa empresa prestando serviço pra gente e hoje depois acho que de dois anos o faturamento deles já chegou a ser acima de 20 mil reais no mês. Então olha lá persistência trabalhou duro não desistiu. O que que aconteceu? Uma oportunidade apareceu. Então vocês hoje tem a empresa de vocês eu sei o faturamento que vocês tem comigo que gira em torno disso. Vocês tem outras empresas que vocês prestam serviço estão aqui com o podcast de vocês com patrocinadores. Então olha lá eles trabalhavam aí com o Metalúrgico a Débora também trabalhando com um salário bem menor do que ganham hoje. Eu ganhava o que? 1.500 reais líquido, né? Era bruto, era 2.500 reais líquido e a Débora você tava desempregada, né? Porque ela ela trabalhava de telemarketing ela ganhava o que? Uns 700 reais mais ou menos. Acabou que ela teve muitos problemas lá teve tendinite teve assédio moral lá dentro da empresa gritava essas coisas todas que acontecem em telemarketing a gente já trabalhou em telemarketing. Ah, eu também o primeiro emprego foi telemarketing eu sei que é duro. Eu também trabalhei em telemarketing é complicado, né? Fora os clientes que você liga ainda tem os supervisores lá que não tem a mínima noção, né? Mas vocês foram persistentes é o que eu sempre falo vocês são exemplo aqui pra quem tá assistindo vocês seguidores de vocês aqui pela persistência vocês foram persistentes na vida de vocês e vocês tiveram que engolir muita coisa provavelmente creio eu, né? e sei que hoje vocês ganham aí 30, 40 vezes mais do que vocês ganhavam dois anos atrás então olha lá vocês conseguiram subir o faturamento em 30, 40 vezes e é isso que a gente tá falando aqui a pessoa tem que ser persistente ela não pode desistir ela tem que buscar seu melhor sempre não importa a profissão que ela tá se ela é diarista se ela é marceneiro se ele é garçom tem que buscar seu melhor sempre porque uma hora alguém vai te enxergar olha, aquele garçom ali é bom vamos colocar ele como gerente no meu bar e amanhã ele é sócio do bar então é isso sejam persistentes tenham fé força e busque seu melhor que não tem erro com certeza e você falando sobre benefícios que não saiu da sua empresa com medo na época também eu lembrei de você que não saia da antiga empresa também um dos motivos era com medo porque a gente tinha o convênio médico convênio médico e tudo mais hoje a gente paga tranquilamente mais do que o meu salário antigo a gente paga de convênio médico e eu não abro mão do convênio porque a gente sabe que é muito importante ter um convênio lá acontecer alguma coisa na minha gestação usei bastante convênio médico mas ele não ia sair da empresa com medo de deixar o convênio médico e assim você falou de se preparar montar uma reserva de emergência e antes de eu deixar a metalúrgica que eu trabalhava eu planejei tudo 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 a Débora falou seis meses mas na verdade eu tinha planejado dois anos como que foi eu montei a consultoria como você falou monte uma renda extra enquanto você está trabalhando não espere sair para ir atrás de alguma coisa já faça isso enquanto você está com uma renda fixa você vai ter mais tranquilidade então eu comecei a consultoria Ruiz quando eu estava trabalhando de metalúrgico e ia fazendo as duas coisas e naquela época eu também já vendia salgados lá dentro então eu já tinha essa outra renda extra a Débora acho que não começou a vender brigadeiro só depois fazer rifa isso e aí eu conversei com o pessoal lá dentro para fazer um acordo e aí eu saí o dinheiro que eu tinha já naquela época já era suficiente para me manter no custo de vida que eu tinha naquela época mas para me manter por 20 meses quase dois anos ou seja eu tinha tempo e tranquilidade para me dedicar ao meu negócio é diferente daquela pessoa que ah não eu não aguento mais isso aqui joga tudo para o alto e mês que vem já não sabe como é que vai pagar a conta de luz e a conta de água então se planejar não é só ah eu vou viver o lindo sonho do empreendedorismo porque não é assim na vida real você quebra muita cabeça para a consultoria começar a dar lucro foi quase nove meses aí a gente conseguiu nosso primeiro patrocinador em novembro eu tinha deixado a empresa em maio aí você tem aquele seguro desemprego que é quatro cinco parcelas aí já tinha acabado e aí em novembro a gente conseguiu o primeiro patrocinador que já deu uma boa renda ali para a gente e aí em dezembro a gente conheceu a Carol e você a gente foi lá na casa da Carol foi bem bacana e aí as coisas começaram a andar mas levou ali nove meses até o negócio começar a dar lucro até então era só prejuízo e perda de tempo não é fácil tem que se programar se você tiver uma estratégia vai dar tudo certo como vocês fizeram e não antecipações né o que você conta do seu Corsa também que você ficou um tempão andando de Corsinha antigo você já podia trocar o carro mas você não trocou você esperou o momento certo para pegar um carro melhor então acho que tem tudo é isso acho que o resumo é isso que a gente falou para a pessoa conseguir se dar bem na vida é isso que coloca em prática isso que a gente falou aqui que vai dar tudo certo antes de a gente continuar para você fazer a sua pergunta tenho dois recadinhos aí para a galera o primeiro se você quer ganhar aqui um livro aqui do sorteio esse livro aqui é sensacional do Huda Pellini é sobre criptomoedas o futuro do dinheiro ele fala sobre bitcoin o futuro do dinheiro colocando aqui o bitcoin como o futuro do dinheiro se você quer ganhar esse livro aqui é só comentar qualquer coisa comenta aí André Cal qualquer coisa aqui nos comentários que a gente vai sortear aí para a galera e assim pessoal outro recado muito importante é falar do nosso outro patrocinador você aí que não sabe o que comprar de presente para os seus parentes chegando aí Natal Ano Novo a época de presentes você não sabe o que comprar ou não sabe onde achar coisas baratas uma promoção bacana vou falar aqui da Mercado Fácil é o patrocinador aqui também do Agia Cash na Mercado Fácil é uma marca ali com diversas opções de presentes de produtos para você comprar para você ou para dar de presentes a Mercado Fácil você entra lá no site deles tem uma grande promoção aqui de Black Friday corre que ainda deve estar disponível corre lá tem promoção bacana o link está aqui na descrição isso aí inclusive antes de vir para o podcast foi um produto de lá que me salvou porque meu cabelo estava uó e eu usei para estar fazendo o meu cabelo para estar vendo isso produtos da Mondial que a gente compra lá na Mercado Fácil tem liquidificador tem de tudo até o André mostrou uma vez o vídeo na casa dele tem produtos da Mondial então entra lá no Mercado Fácil tem bastante coisas para você e para a sua casa com certeza e André antes de finalizar esse assunto dessa parte da sua vida qual o conselho que você tem para dar para quem se encontra nessa situação estagnado com medo de deixar o trabalho por medo olha Débora acho que é investir primeira coisa que a gente falou aqui reserva de emergência se puder passar da reserva de emergência e ainda montar um colchão maior de dinheiro vai te dar vai te dar tranquilidade porque imagina o cara está endividado ele não vai conseguir sair ali ele vai ficar preso naquela zona de conforto porque ele não vai conseguir tomar decisões então se você conseguir investir um dinheiro aproveitar agora você tem produtos de renda fixa que estão atrativos bolsa de valores com ações que estão baratas nesse momento eu acho que é mais fácil de você tomar uma decisão de sair da empresa eu acho que a dica é essa com certeza e assim André como é ser irmão da Carol Dias eu tenho irmã também se ela fala que vai em algum lugar eu já tenho ciúme e a Carol Dias na TV pânico você não tinha ciúmes não? como é que era? essa situação putz cara a verdade é que eu nunca tive ciúmes da Carol a Carol trabalhou na TV trabalha de biquíni claro que sempre teve aquela brincadeirinha pô turma é isso aquilo e tal mas cara eu via nela uma mulher que pô ela batalhou muito pra estar ali sabe e na época ser uma paniquete as pessoas não sabem hoje mas era o top do top sabe elas eram tipo a rainha do momento Instagram cheio lotado elas iam em eventos pra ganhar muito dinheiro ganhava dinheiro assim elas faziam 2, 3 eventos por dia de publicidade foto catálogo naquela época tinha muito isso e ganhava muito dinheiro então todas as modelos a verdade é que as vezes a gente vê algumas meninas falando mal de paniquete porque paniquete é isso porque paniquete é burra não sei o que só que várias delas gostariam de estar lá e é aquele negócio muitas vezes a gente critica o Neymar eu não porque eu gosto muito dele mas as pessoas falam pô Neymar só cai não sei o que um jogador ruim pô e você vai lá você jogar assume a posição assume a camisa 10 da seleção brasileira vai lá jogar então muitas vezes a gente critica as pessoas porque a gente quer estar no lugar delas por inveja porque elas estão vivendo o melhor momento são assediadas estão na capa do jornal isso aconteceu muito com a Carol e quanto a ciúmes assim cara eu particularmente eu te confesso que eu não tinha muito eu não sou uma pessoa que tive problema com isso falando o que você falou lembrei até de um podcast que você entrevistou o Ninja e ele falou assim ele falou do Neymar o pessoal fala que o Neymar é ruim o Neymar é caicai não, mas bom é você você que é o bom aqui você que é o bonzão pô, não, é fácil estar no lugar do cara a responsabilidade no Neymar é muito grande o moleque tem 30 anos sei lá é bem mais novo que eu cara, desde os 20 ele sofre uma pressão absurda 20 não desde antes 15, 16 anos já na base lá fazer entrevista e tudo então assim a pressão em cima dele é muito grande por quê? porque ele ganha muito dinheiro mas pô, ele lutou pra estar ali onde ele tá né cara e mesmo assim eu acho que recentemente ele melhorou muito a postura dele porque ele não é mais aquele menino que responde ou que tipo tá nem aí pra imprensa ou tá nem aí né pro time ou pro técnico ele teve muitos problemas mas ele é um moleque novo eu acho que a pressão nele é muito grande e eu tô torcendo muito pra que o Brasil seja campeão mundial e eu acho que o Neymar merece essa conquista eu acho que cara eu viajei muito aí pra fora do país recentemente eu tive na Ásia fui na Tailândia Camboja, Vietnã aonde eu ia o pessoal falava você é brasileiro? sou brasileiro Brasil, Neymar, Neymar então o cara é muito conhecido ele é amado fora do Brasil e muitas vezes aqui eu acho que ele é injustiçado é muito fácil criticar alguém atrás da tela de um celular todo mundo atrás do celular na internet sem mostrar o rosto sem estar pessoalmente é o bonzão ah, mas se eu estivesse no lugar do Neymar igual agora estão aproveitando pra criticar ele bastante ah, ele prometeu tudo e não deu nada primeiro lugar ele é bom mas eu nunca vi ele prometendo ah, eu vou dar 10, 20, 30 gols as pessoas que colocaram a esperança de mais nele mas ele continua sendo bom ele tá machucado sim, mas o time sem o Neymar foi outra coisa, né caiu o Neymar dá muita qualidade caiu muito o rendimento, né tanto que contra a Sérvia foi um baita jogão e contra a Suíça ganhou ali com um golzinho ali no final foi sofrido, né eu acho que toda a seleção brasileira que foi campeã ela tinha uma referência, né ou era o Pelé ou era o Romário ou era o Ronaldo e eu acho que agora a referência é o Neymar se a gente tira o Neymar a gente viu o último jogo eu senti falta de uma referência ali o cara que bate no peito e fala agora eu vou resolver a situação e eu, na minha opinião é o Neymar que nós temos hoje tanto que falam que não é mais o menino Ney agora é o homem Ney ele que brinca bastante ah não, mas não é mais o menino Ney porque antes a gente viu a evolução dele e tudo mais não é mais um menino, né ele já agora é um homem eu sou São Paulino agora imagina o seguinte o monte de São Paulino que mete o pau nele amanhã fala São Paulo assina com o Neymar os caras vão pro bar comemorar sim porra se o Neymar se vier pro Brasil vai destruir vai jogar muito, né com certeza como já fez aqui, né como já fez, é com certeza André, você e a Carol depois de um tempo vocês começaram a trabalhar com o nicho de emagrecimento, né e como que do nada vocês foram do investimento do de emagrecimento pro investimento nossa, Debra, olha eu já fiz tanta coisa nessa vida em 2015 que eu saí do banco eu já trabalhei com muita coisa muita coisa então assim chegou uma época da minha vida que o que viesse eu tava fazendo mesmo que eu não tivesse experiência por exemplo uma vez, né eu tenho uma agência de influenciadores digitais também que é uma outra empresa que eu tenho até hoje então a gente liga influenciadores as marcas a gente faz o meio campo como uma agência de marketing faz e um desses clientes me chamou um dia e falou pô André, eu gosto muito do seu trabalho você é um cara honesto me traz retorno com as modelos que você me traz influenciadores, blogueiros enfim eu queria muito lançar uma palestra eu queria fazer um evento só que, cara eu queria que você fizesse a produção pra mim de tudo eu nunca tinha trabalhado com isso eu nunca tinha feito contratação de sala pra hotel filmmaker enfim toda a produção garçom comida enfim eu não sabia nem como começar eu falei pra ele faço eu nem pensei duas vezes eu falei vou dar o meu melhor e vou fazer aquilo foi um sucesso o evento graças a Deus ganhei muito dinheiro com aquilo então assim só um exemplo do que o que aparecia eu fazia e algumas coisas eu ia focando e ia me aperfeiçoando o curso de emagrecimento a gente queria lançar algo no mercado digital né porque uma das nossas empresas que tava ligada muito a imagem da Carol começou a cair a receita e a gente opa precisamos fazer uma torneirinha nova foi aquilo que o Ruiz falou né você quando você começa a empreender se você depender apenas de uma receita é um problema gigante é a mesma coisa que uma empresa depender de um cliente é horrível porque se esse cliente sair você fica a empresa quebra então o curso de emagrecimento foi legal a gente fez um trabalho digital incrível tinha uma nutricionista tinha coach tinha exercícios de educação física só que como todo produto aquilo começou a ter muita concorrência muitas pessoas começaram a fazer o mesmo tipo de produto né não era um nicho que a gente era expert então a gente dependia mais da nutricionista do que de nós e depender de uma outra pessoa num negócio seu é horrível então essa dependência fez a gente fechar o negócio também a receita já não tava lá essas coisas e a gente migrou pra outros negócios eu nem lembro se foi pra investimentos logo na sequência mas enfim eu acredito que foi próximo a isso mas por que investimentos né é totalmente diferente né eu trabalhei muito tempo né no mercado financeiro eu já investia muito mas assim você você sim mas a Carol era era TV e tal e por mais que ela entendia de investimentos e tal investia o dinheiro dela não era do que ela falava né então a Carol nunca falou sobre investimento nem eu né eu nem minha rede social era fechada só pra amigos né só que acontece a Carol ela já tinha milhões de seguidores né tinha muita gente a Carol tem uma audiência muito grande né e o que acontece a Carol já era investidora só que ela quebrou a cara uns sei lá nós estamos em 2022 há 10 anos atrás ela confiou num gerente de banco ela ganhava muito dinheiro com a televisão muito rápido ela não tinha tempo de pesquisar onde ela ia colocar o dinheiro dela e eu naquela época também não prestava serviço de assessoria enfim ela confiou plenamente no gerente dela de um bancão e ele colocou todo o dinheiro dela tipo milhões em previdência tudo e aí um dia 2014 eu acho eu sentei com ela falei caraca Carol tá muito mal isso aqui cara não distribuiu não investiu não diversificou não tá legal e aí ela tomou um susto ali naquela época a Carol não tinha muito conhecimento porque ela confiava muito nas pessoas né e aí eu comecei a falar pra ela pô você tem que buscar conhecimento você tem que entender melhor você tem que investir melhor seu dinheiro você tá deixando de ganhar muito dinheiro e a partir de então ela começou a estudar né e eu já buscava muito conhecimento eu comecei a investir na bolsa em 2006 minha primeira ação foi uma ação da Petrobras então cara eu era estagiário na época no banco eu via os caras lá chegando né a gente andava de terno né e aí eu via os que eu considerava os bambambam falando de ações só que não tinha youtube não tinha instagram não tinha internet cara tinha gente lendo jornal entendeu então aquilo ali era loucura quando eu comprei minha primeira ação da Petrobras eu comprei porque eu achava bonito porque os caras falavam Petrobras Petrobras não sei o que e naquela época começou a ter alguns IPOs muito famosos que na época era BMF que aí depois virou Ibovespa você tinha Visa Net você tinha Rede Card acho que são empresas que acho que muita gente nem conhece aqui e aí você lançava um IPO naquela época a ação incrivelmente valorizava 25% em um dia caramba exatamente e foi assim que eu comecei a me empolgar mais entendeu eu comecei a colocar dinheiro pô meu dinheiro era pouco mas valorizava 20% em um dia então eu comecei ali a investir claro que eu errei pra caramba até chegar ao conhecimento que eu tenho hoje é normal ninguém né começa só acertando e aí enfim em 2015 aí em 2018 né cara eu começava a procurar muito conteúdo no YouTube que é gostoso eu falava pô quais são as melhorizações do momento me atualizar eu sempre estudei muito sobre o mercado e as mídias sociais ajudavam muito só que eu comecei a perceber que eu caía sempre nas mesmas pessoas então o que é aquilo que todos os empresários maiores empresários do Brasil falam se você vai montar um negócio olha na sua cidade isso aqui já tem muito na minha cidade até o Semenzato que eu entrevistei citou exatamente essa frase o Marta Vermelho ou Marta Azul bonito aqui na cidade ou seja essa cidade tem bastante oportunidade pro meu negócio ou já tem muita gente fazendo e foi aí que eu pensei pô sempre que eu coloco aqui no YouTube aparecem poucos influenciadores é sempre os mesmos e eu falei bom a Carol tem uma grande audiência e já tem um conhecimento bom de investimento eu já invisto pra caramba em renda variável já tenho um belo conhecimento posso ajudar as pessoas vamos unir forças o meu conhecimento com o da Carol no começo eu fiquei nos bastidores depois que eu vim lançar o meu canal então eu aproveitei toda a audiência da Carol o mar tava azul e a gente conseguiu claro ganhar uma audiência rápida as pessoas começaram a se interessar muito por bolsa de valores e rapidamente a gente conseguiu vários patrocinadores os projetos foram muito bem mas foi uma tacada de risco alta porque a Carol ela trabalhava o que? divulgando roupa divulgando tênis divulgando biquíni o público dela seguia ela porque ela era uma modelo bonita e do nada a gente virou a chave e começou a falar de investimento então é aquilo persistência porque não foi fácil no começo a gente sofreu muita crítica até a gente virar referência hoje um dos maiores canais do Brasil de educação financeira a gente apanhou pra caramba tem gente que quer eu recebo até bastante mensagem sobre isso nossa já faz dois meses que eu tô trabalhando aqui na internet não tô tendo resultado acho que não é pra mim eu vou desistir e muitas empresas começam a gente demorou quase um ano pra ter retorno você teve retorno em algumas empresas outras quebraram e tem a pessoa que chega em dois meses já quer ter grandes resultados e outra coisa que você falou que eu lembrei é sobre isso se tem bastante coisas na sua cidade na nossa cidade acho que do ano passado pra cá abriram mais de 20 adegas a gente vai pra todo lado tem adega vendendo bebida adega e tabacaria né e sobraram poucas abriram muitas mas hoje em dia tem poucas muitas quebraram porque tem bastante tem as de referência e é uma do lado da outra não é tipo uma é uma em cada quarteirão não é uma em cada quarteirão é duas em um só quarteirão né exatamente então a gente tem que entender opa tá escasso esse negócio eu posso porque assim uma coisa é fato vai chegar a concorrência vai mas se você a gente sempre fala isso na empresa né nós quem chega antes bebe água limpa então se você chega em um processo e você se torna referência mais rápido até a sua concorrência te alcançar vai demorar ou nem vai chegar porque você já é referência então é isso você tem que tentar identificar uma oportunidade de negócio em um local que tem poucos players fazendo aquilo e aí você se torna referência você se torna o melhor naquilo ou um dos melhores né e nem sempre dá pra ser o melhor e aí cara o caminho tá formado com certeza outra coisa que as pessoas deveriam aprender até mesmo com você e que já aconteceu com a gente muitas vezes as pessoas no nosso início e tudo mais as pessoas chegavam e falavam ah você sabe fazer isso eu tenho interesse nesse trabalho e a gente não sabia nada sobre isso e a gente já pegou clientes e falamos não a gente vai fazer pra você estudamos estudamos e estamos com alguns clientes até hoje a gente foi estudou e correu atrás e essa semana mesmo eu tô precisando de uma pessoa pra trabalhar no meu perfil do Instagram e eu tava comentando com uma amiga e ela falou nossa eu não sei se eu soubesse eu falei ó perdeu uma oportunidade porque se você falasse por exemplo não precisa mentir mas fala assim eu vou atrás eu faço pra você você teria tido uma oportunidade agora na sua frente e acabou de desperdiçar com certeza eu acho que mentira é a pior coisa que existe eu já cometi eu nunca esqueci foi uma das maiores vergonhas da minha vida porque dentro da época do banco sei lá com 23 24 anos eu queria mudar de área eu queria muito migrar pra uma outra área só que eu não sabia quer dizer eu sabia porque quando eu li na necessidade da vaga de trabalho tava lá saber mexer no Access cara eu mexia muito bem no Excel mas no Access eu não tinha conhecimento eu tinha conhecimento muito pouco só que eu falei bom beleza depois eu chego na área depois de contratado ali eu aprendo já tô contratado né cara eu fui fazer entrevista nunca tinha acontecido isso comigo o cara falou pô você manja de Access manjo tá não sei o que entendo não beleza vem comigo aqui senta aqui na máquina beleza monta pra mim tal planilha aqui dentro do sistema cara ali eu fiquei eu juro por Deus cara eu não sabia onde enfiar minha cara eu fiquei tipo uma semana ou se não até hoje lembrando desse cenário o que eu poderia ter falado eu não conheço o Access mas tô disposto a aprender e se você me der uma oportunidade eu garanto pra você que eu vou ser um dos melhores aqui da sua equipe se não o melhor pronto exatamente não precisava mentir exatamente isso que eu falei não mente mas fala assim não eu não sei mas eu vou aprender isso e eu vou fazer pra você e eu vou fazer muito bem feito que foi o que aconteceu com a gente a gente não sabia mas imagina você chegar e falar não eu não sei você perdeu a oportunidade vai e aprende vai atrás as coisas a gente aprende no Youtube é muito fácil aprender as coisas hoje em dia sim você faz um curso aqui e ali você aprende no começo tinha muitas coisas que a gente pegava a gente tinha um conhecimento na área por exemplo a consultoria Ruiz era consultoria de organização financeira finanças pessoais era nesse quesito não era muito voltada pra investimentos a gente cuidava mais da galera que tá ali se organizando financeiramente foi assim que surgiu a consultoria Ruiz mas aí começou a surgir uma demanda muito grande de galera querendo investir e eu já investi o meu dinheiro naquela época eu já investi há muito tempo em renda fixa mas eu também já tava investindo em ações fundos imobiliários e tal aí eu falei vou começar a ensinar essa galera não é o carro-chefe aqui do meu negócio mas eu vou começar a pegar essa galera e ensinar ela a investir e acabou que aquilo se tornou o carro-chefe do negócio e hoje finanças pessoais a gente fala muito pouco é mais mesmo investimentos então é você também aproveitar essas oportunidades e uma consultoria de investimentos por exemplo eu nunca tinha dado mas o que eu peguei a consultoria fui entender como que eu poderia migrar a consultoria financeira pra uma consultoria de investimentos e fez desandou e graças a Deus deu tudo certo e assim falando você citou algumas vezes aqui o seu podcast Irmão Dias Podcast um dos maiores podcasts do Brasil no segmento de negócios e investimentos já levou lá pessoas fenomenais e um marco do podcast foi entrevistar o Bolsonaro foi o primeiro podcast que o Bolsonaro foi lá no Irmão Dias Podcast como que foi isso? Olha Ruiz é verdade todo mundo fala que o Flow foi o primeiro podcast a levar o presidente ainda o Jair Bolsonaro mas na verdade o nosso foi o primeiro podcast a levar o Bolsonaro e o Luiz Barsi que é o maior investidor da Bolsa de Valores a gente foi o primeiro podcast o formato podcast foi o primeiro a entrevistar o Luiz Barsi então o que que mostra mostra que realmente a gente virou referência a gente chegou num patamar grande que a gente consegue chegar em pessoas tão importantes que são quase inacessíveis então muitos podcasts gigantescos não conseguiram entrevistar o Bolsonaro e não vem com esse papo de que não queria entrevistar porque queria porque ele estava no hype dando muita visualização né então eu achei ele uma pessoa simples humilde claro não tenho conhecimento não tenho nem amizade com ele nós tentamos entrevistar também o Lula só que enfim o Lula disse que estava com a agenda lotada então não foi uma questão de preferência ou prioridade ou querer dar mais espaço para um ou para outro a gente é um espaço de comunicação e que a gente vive de visualizações né inclusive de pagamentos aqui do próprio YouTube então para nós foi excelente foi uma oportunidade muito legal a gente teve uma hora ali com ele não teve tanto tempo como alguns outros players tiveram mas foi bem bacana ele se mostrou uma pessoa interessante eu acho que ele tem enormes falhas eu acho que ele deu tiro no próprio pé várias vezes principalmente falando sobre pandemia falou demais eu fui uma pessoa que quase morri de Covid mas enfim eu sei separar as coisas outras pessoas não sabem é no é o realmente a galera não sabe separar as coisas mas não é ideologia nada você entrevistou o presidente do Brasil em exercício ah meu whatsapp choveu de mensagem como isso e não foi aqui em São Paulo foi lá em Brasília ainda nós fomos na casa dele montamos nossa estrutura montamos tudo lá todo equipamento então cara quando teve oportunidade eu não pensei duas vezes já estava no avião indo para Brasília e valeu super a pena foi super legal e foi muito sucesso várias pessoas da imprensa ligando para a gente querendo saber um pouquinho mais como é que foi e tal foi um momento bem especial do podcast a gente gostou bastante e claro que se o Lula quiser dar uma entrevista para a gente também está aberto o espaço e a gente vai colocar ele na parede para saber coisas boas e ruins com certeza agora eu fiquei com uma dúvida já teve convidados folgados lá que te fez passar raiva lá no podcast não precisa citar nomes olha folgado assim eu acho que não eu sempre tive sorte acho que todas as pessoas que foram lá respeitaram muito a gente o que me incomoda um pouco é a falta de não vou falar educação mas a falta de responsabilidade por exemplo vocês me convidaram tal horário e claro que algum atraso ou outro é aceitável bacana as vezes o trânsito São Paulo a gente tem que entender as pessoas tem compromisso agora convidado que fura de última hora assim é chato então eu acho que eu acho que falta falta de consideração a pessoa não entende que nós temos aqui um filmmaker nós temos a pessoa que cuida do som nós temos a garçonete que veio aqui ajudar as compras que foram feitas pra receber o convidado então eu acho que esse tipo de situação já aconteceu e isso me chateou bastante mas quanto as pessoas assim graças a Deus nossa só pessoas incríveis que a gente teve oportunidade de conhecer e podcast você conhece muita gente foda muita gente boa nossa absurdo são empresários fantásticos que as vezes o cara tá falando ele até me perco um pouco porque eu tô prestando atenção no que ele tá falando pra absorver conhecimento e você perde até um pouco o raciocínio são pessoas inacreditáveis fantásticas e assim você já citou aqui que tem independência financeira já já é milionário sim pra eu ter minha independência financeira hoje felizmente ou infelizmente a gente precisa ter alguns milhões na conta e assim qual o conselho ou conselhos de quem já chegou lá já atingiu a independência financeira você daria hoje pra quem tá começando humildade persistência eu já falei várias vezes aqui não se acomode no que você tem não deixe de viver a vida né mas é aquilo sobe o patrimônio sobe o seu custo eu tenho meta pra tudo Ruiz então assim eu já sei o meu objetivo onde eu quero chegar e eu tenho meta mensal do que eu tenho que fazer pra conquistar o meu objetivo então assim eu já conquistei a minha liberdade financeira só que eu posso ter mais luxo então eu quero aumentar o meu patrimônio e eu sei o que eu preciso fazer pra chegar lá mas pra eu chegar lá eu preciso ser humilde viver um degrau abaixo daquilo que você pode sempre porque se você não viver um degrau abaixo você vai ou gastar mais do que você pode vai corroer o seu patrimônio ou você não vai conquistar um objetivo né mais a frente então acho que é isso persistência ter sempre um plano sempre um objetivo e traçar metas pra conquistar esse objetivo monitorar suas metas monitorar os seus gastos sua receita sempre né e no final dá tudo certo mas é importante ser humilde não esquecer de onde você saiu e aonde você chegou e não esquecer pessoas que te ajudaram lá atrás aonde você chegou então acho que é isso uma coisa que que eu é que me deixa muito triste né é é realmente isso né a galera que chega né no lugar que ela queria e se esquece de onde saiu né acaba subindo pra cabeça como você fala sempre ah subiu pra pra cabeça dele e tal e acaba se perdendo né a pessoa se perde no personagem digamos assim e como a pessoa pode fazer pra não se perder como você fez olha é aquilo que eu falei você tem que ter você tem que mapear aonde você quer chegar eu tô no ponto A eu quero chegar no ponto B você tem que traçar o objetivo muito bem feito qual é o meu objetivo ah eu quero sair do aluguel eu quero ter a minha casa própria tá qual é o valor dessa casa qual é a região quanto tempo eu vou ter pra chegar lá aí você vai ver a tua receita né você não pode também colocar como meta é pô o cara ganha 5 mil reais ele coloca que ele vai juntar 4 mil reais por mês ele não vai conseguir uma hora vai dar ruim então ele tem que colocar metas palpáveis alcançáveis pra que ele consiga alcançar aquele objetivo e sempre na caminhada do ponto A ao ponto B ele tem que monitorar isso ele tem que falar opa tô conseguindo bater minhas metas então é isso pra ele não se perder ele tem que ter um mapa bem traçado com o objetivo e metas até chegar nesse objetivo sim com certeza e você que tá assistindo até aqui não se esqueça de deixar o seu like tá porque é muito importante pra nós ajuda no crescimento do nosso canal e na entrega do nosso conteúdo e o André tava falando com a gente sobre não esquecer de onde a gente veio de quem ajudou e eu lembrei bastante por exemplo eu sou muito grata a minha avó como eu tava falando ela cedeu a casa dela minha avó e meu avô os dois cederam a casa pra gente morar durante muitos anos uns dois, três anos foi um ano e meio no máximo mas foi o que ajudou a gente por exemplo a comprar o primeiro carro eu vou começar a falar de novo eu vou começar a falar de novo essa cortada aí foi dose eu vou começar a falar de novo longos anos parecia eu cortando a Carol para eu ficar louca ela falou assim para o Semenzato eu tô fazendo um corte porque ele era o dono da Microlins a gente trabalhou lá né eu fui telemarketing lá e a Carol fala que é panfleteira aí a Carol falou é porque eu fui panfleteira a Carol foi telemarketing aí eu fui muito automático eu falei Carol você ficou uma semana lá você não aguentou o tempo ela ficou doida eu tô aqui falando fazendo meu recortezinho eu fiquei um ano na Microlins eu põe uns 4, 5 na rua eu fiquei uns 4 meses lá na Microlins todo mundo aqui já trabalhou na Microlins eu acho que era uma porta de entrada para todo mundo verdade e foi o meu primeiro trabalho o meu também assim eu já tinha outros mas que eu comecei a ganhar um salário fixo foi lá eu ganhava 600 reais eu também eu trabalhava na rua também aguardando as pessoas eu também ia na rua às vezes entregar para o fletinho nossa odiava isso não me corta entregar para um fleto na rua no sol era horrível você estava falando o André estava falando sobre não esquecer de onde a gente veio e quem ajudou a gente e eu lembrei dos meus avós também como eu estava falando eles cederam a casa para a gente por um ano um ano e meio certo? um ano e meio eu não estava me lembrando muito bem quanto tempo por um ano um ano e meio e ajudou bastante a gente a guardar um dinheiro para chegar até aqui minha mãe também porque hoje em dia eu posso se eu quiser mas eu não contrato contratar uma babá para ficar com os meus filhos mas no começo foi ela quem ficou então alguns eventos que a gente foi fazer network trabalhos muitas vezes ela ficava com o meu filho que agora a bebê só tem 11 meses mas antes era o meu filho só e agora ela ficou com os dois por exemplo para mim vir para cá para o podcast então ajudou muito a gente no começo que não tinha dinheiro para pagar uma babá a minha mãe ajudou a gente sim né ter gratidão uma coisa que eu detesto são pessoas ingratas nós tive vi muito isso pessoas que eu ajudei e depois esquece ou quando você precisa não está nem aí não te ajuda então uma das coisas que eu detesto é ingratidão é por isso que eu procuro sempre ser muito grato e como você falou lembrar de onde você veio eu procuro lembrar sempre de onde eu veio eu tenho as fotos da casa que eu morava enfim para você nunca esquecer de onde você saiu e assim agora mudando de assunto vamos falar agora mais a fundo sobre investimentos mesmo né a galera está desesperada porque o Lula venceu né as eleições e o que a gente pode esperar dos investimentos em 2023 com o Lula na presidência olha Ruiz geralmente um governo de esquerda ele injeta muito dinheiro na economia principalmente em programas de assistencialismo eu fiz um post recentemente que muitas pessoas entenderam e elogiaram algumas poucas criticaram que é a diferença do assistencialismo e da assistência social eu acho que a forma que é feito o assistencialismo no Brasil não só pelo governo de esquerda também pelo governo que o Bolsonaro fez na minha opinião é errado claro que durante a pandemia as pessoas precisavam de um dinheiro sem dar nada em troca e o que eu falo dar nada em troca ou fazer um curso técnico ou querer aprender uma profissão criar riqueza por conta própria porque quando a gente incentiva uma população a dar o dinheiro para ela sem pedir nada em troca a população ela fica acomodada e isso faz com que faz com que os políticos se perpetuem no poder porque opa eu preciso votar nessa pessoa senão eu vou perder a minha mamata vou perder a minha zona de conforto então eu acho que o assistencialismo do jeito que é feito no Brasil é errado as pessoas às vezes não entendem o que eu quero dizer mas o que eu quero te dizer a assistência social ela trabalha de uma forma diferente ela vai te dar suporte ela vai te dar curso ela vai te ensinar ela vai te colocar no mercado ela vai te ajudar a se preparar para que você consiga construir riqueza não seja dependente do sistema agora o formato que a gente tem hoje no Brasil do assistencialismo a gente entrega o dinheiro e ao mesmo tempo a gente não está criando riqueza a gente não está colocando as pessoas para produzir para gerar riqueza inclusive pagamento de impostos para o próprio governo então o sistema que você só entrega o dinheiro e não incentiva a população a produzir e devolver isso em formato de impostos depois que ela começa a construir algo é um sistema que pode quebrar um país claro o Brasil é muito grande não é uma Venezuela que é pequena não estou fazendo nenhum tipo de comparação assim mas eu acredito que o governo de esquerda ele busca muito o assistencialismo então a gente já está falando hoje sobre uma PEC do estouro que o governo está buscando estourar o teto de gastos e quando a gente fala em estourar o teto de gastos nós estamos falando o que? em gastar mais do que o governo pode nós vamos gastar mais do que a gente ganha e como qualquer empresa quando você gasta mais do que você ganha você coloca o que? o país em risco um risco fiscal lembrando que hoje nós temos vários investidores aqui no Brasil que são estrangeiros e aí o que acontece? o cara que está ali estrangeiro o americano por exemplo ele colocou o dólar aqui e ele vê o país em risco fiscal ele volta para o país dele isso faz com que o dólar fique mais caro o real se desvalorize e também o mercado financeiro sofra por que? a gente vai injetar mais dinheiro a inflação pode subir e aí a taxa de juros sobe quando a taxa de juros sobe a nossa economia ela fica enfraquecida por que? a empresa ela precisa tirar empréstimo para investir para construir novos negócios novos projetos a partir do momento que a economia fica fraca a gente tem problemas no país as empresas param de contratar e pior começam a demitir e aí vira um problema sério para o país agora eu acho que o mercado nesse momento está muito sensível à notícia a gente ainda não viu quem é o ministro da economia eu acho que começa por aí quem vai ser o cara que vai ocupar a cadeira mais importante da economia no país então o mercado nesse momento a qualquer notícia ele está muito sensível então sai uma notícia um pouco positiva o mercado sobe muito forte sai uma notícia talvez negativa o mercado derrete então nesse momento eu acho que o investidor ele tem que continuar focando a estratégia dele se o investidor não tem uma estratégia bem definida é um grande problema porque nesse momento os juros estão altos a renda fixa está interessante? está a gente jamais pode desprezar a renda fixa no Brasil é o país com a taxa de juros real maior do mundo você pode garantir taxas altas não podemos desperdiçar renda fixa mas a gente também não pode desperdiçar renda variável que paga super bem bons dividendos ser sócio de boas empresas então se você tiver uma estratégia bem diversificada você não vai sofrer não vai ter nenhum tipo de risco agora está muito preocupado com o cenário brasileiro começa a investir um pouquinho nos Estados Unidos hoje é fácil investir nos Estados Unidos então você pode começar a investir em empresas dolarizadas caso aconteça aqui um risco muito grande o dólar vai disparar e vai proteger o seu patrimônio então nesse momento eu acho que a gente não tem que criar pânico está muito longe disso eu acho que a gente tem que esperar mais para ver o cenário e nesse momento ir pegando as oportunidades renda fixa está em alta compra um pouco de renda fixa as empresas que estavam caras agora tão baratas compra um pouquinho de ações eu acho que é isso com certeza e quais setores você acha que pode explodir e se valorizar com o Lula na presidência olha o Lula ele tem um como a gente falou a questão do assistencialismo se ele voltar com o investimento no Fies por exemplo ações ligadas ao setor educacional podem se valorizar muito então a gente está falando de uma Cogna de uma Edux de uma Ser Educacional são empresas que podem se valorizar e acabaram subindo bastante aí nos últimos dias nas últimas semanas justamente pela eleição do Lula porque o mercado acredita que o Lula pode investir nos programas estudantis investindo nos programas estudantis essas empresas acabam ganhando mais alunos lembrando que esse programa do Fies também ele pode se tornar um problema porque a partir do momento que você está dando empréstimo dando empréstimo dando empréstimo e as pessoas não sabem o que fazer com esse empréstimo a gente pode estar gerando milhões de pessoas endividadas e que vão cair no mercado financeiro atrás de empréstimos e no Brasil juros altos e empréstimo você pode quebrar e para voltar é muito difícil então acho que o setor educacional pode ganhar muito eu acho também que construtoras de baixa renda focado no público de baixa renda podem ganhar muito porque pode ser que o governo coloque taxas mais atrativas para você financiar sua casa própria então essas construtoras podem se dar bem eu acho que são dois setores que podem nesse momento ser beneficiados e o setor bancário olha Ruiz com a taxa de juros alta do jeito que está os bancos acabam ganhando muito dinheiro porque as pessoas voltam a investir na renda fixa elas acabam saindo da renda variável e migrando para a renda fixa iludidas com com juros altos ali na renda fixa e os bancos acabam ganhando com fundos de investimento taxa de administração eles ganham comissionamento por estar ali negociando produtos de outras empresas porque um CDB nada mais é do que você estar emprestando dinheiro para uma empresa então um banco um banco menor coloca dentro de um bancão o seu CDB e o bancão acaba ganhando ali com a questão dos juros outra coisa os empréstimos ficam muito mais caros e os bancões no caso eles sabem emprestar dinheiro então eles não emprestam dinheiro para qualquer pessoa eles emprestam para quem ele sabe que tem como devolver o dinheiro e devolver a juros altos o melhor cliente do bancão hoje a gente falava isso quando a gente trabalhava no banco é aquele cara que ele deve para o banco não é o grande investidor esse não é o melhor cliente para o banco o melhor é aquela massa gigantesca que deve mas é aquele cara que deve e paga o cara que deve e não paga é problema mas o cara que deve e paga ele gera muito dinheiro para o banco porque ele está no cheque especial mas ele paga os juros ele deve o cartão de crédito mas ele paga os juros do cartão de crédito então ele gera muito dinheiro para o banco isso em uma massa muito grande acaba gerando dinheiro com os juros do jeito que estão os grandes bancos devem ser beneficiados acredito eu e na minha opinião os grandes bancos falando em valuation estão bem atrativos também estão baratos as ações do banco hoje na minha opinião não posso fazer recomendação mas na minha opinião eu acredito que estão o banco do Brasil está muito barato olhando o valuation só que tem o risco estatal e agora eu acredito que existe um risco de você investir em banco do Brasil como Petrobras também eu acredito que nós temos outros bancões oferecendo boas oportunidades sem ter o dedo do estado e as ações da Petrobras estão despencando você chegou a vender você acha que é uma oportunidade nesse momento? olha Débora a Petrobras hoje é uma das empresas mais baratas da bolsa é uma empresa que sofreu muito ali entre 2014 e 2015 porque todo mundo sabe do escândalo de corrupção que teve enfim né drenaram muito dinheiro ali da Petrobras a Petrobras era uma das empresas mais endividadas do mundo né é uma empresa que hoje é uma empresa fantástica foi feito todo um trabalho ali na Petrobras venderam empresas que não fazia sentido ter ali embaixo da Petrobras que não é o feeling da empresa então fizeram um trabalho tão interessante que a empresa voltou a dar muito lucro e consequentemente pagando bons dividendos pros seus acionistas e aí vem aquela história né pô pagando dividendos a gasolina tá cara só que tem uma questão que ninguém entende as pessoas não entendem ainda e é normal elas não foram educadas ainda pra isso quando uma empresa ela pega o seu dinheiro na Bolsa de Valores ela tá solicitando um empréstimo pra que ou ela quite dívidas ou que ela possa investir em novos projetos pra crescer então os investidores lá atrás que acreditaram na recuperação da Petrobras investiram o seu dinheiro ali hoje estão colhendo isso estão colhendo os frutos então não é mercenário não eu emprestei meu dinheiro e agora eu tô recebendo dividendos em troca né se a empresa quebrasse eu perderia o meu dinheiro eu coloquei o meu dinheiro em risco né então assim não pagar dividendos pros acionistas tá errado tem que pagar sim se a empresa pode pagar tá na constituição ali nas normas da empresa poder pagar aquele dividendo tem que pagar e a empresa inclusive a Petrobras pagou dividendos recordes pro governo federal o governo foi o maior beneficiado com os dividendos então a política acaba colocando na cabeça das pessoas o seguinte a gasolina tá cara vamos parar agora vamos parar de pagar dividendos porque o povo brasileiro tem que ser atendido mas a Petrobras pagou dividendos recordes pro governo utilizar em saúde e educação só que muitas vezes o governo não sabe usar esse dinheiro porque tem corrupção má administração máquina pública ruim mas assim a Petrobras é uma empresa fantástica respondendo a sua pergunta depois desse briefing que eu dei só que hoje a gente tá com um risco muito grande e a empresa derreteu por todas essas falas que o governo Lula colocou dividendos que não quer pagar não quer se comprometer devolver o investimento pro acionista então tudo isso fez com que a empresa virasse um risco tremendo eu fiz a minha venda e postei no meu canal de Petrobras ganhei muito dinheiro com Petrobras ganhei muitos dividendos mas há 3, 4 meses eu vendi quando as eleições começaram a se aproximar quando eu comecei a ver pesquisas que o Lula podia ganhar eu fiz a venda postei e avisei os meus seguidores e todo mundo falando tá pagando muito dividendo vou continuar não tem risco foi muito criticado na época inclusive né fui muito criticado na época você é louco vendeu Petrobras olha quanto dividendo tá pagando e eu peguei muitos dividendos eu peguei uma valorização grande e na época eu migrei eu troquei Petrobras pro Petro Rio porque eu acreditava ainda na questão do petróleo a Petro Rio é uma empresa redonda e eu fiz a troca pô ganhei 40% nesses 4 meses com a Petro Rio deixei de perder com a Petrobras agora que caiu se o Bolsonaro tivesse ganho a Petrobras teria subido teria muito só que o gerenciamento de risco me fez não apostar na vitória do Bolsonaro existia o risco do Lula então eu falei opa momento de eu vender colocar o dinheiro no bolso e aportar em outra empresa gerenciamento de risco e você chegou a citar também o Banco do Brasil nesse momento as ações estão baratas mas você compraria Banco do Brasil hoje você tem Banco do Brasil? eu tenho Banco do Brasil não vendi cheguei a pensar em vender trocar por um outro bancão pensei muito seriamente em fazer essa troca mas o que eu acho eu acho que a Petrobras hoje ela tá muito mais no radar pra ser prejudicada pelo governo pela questão da gasolina que afeta a inflação que afeta toda uma cadeia de produtos do que o próprio Banco do Brasil o Banco do Brasil tá aí há muitos anos entregando bons resultados eu não acho que ela tá ali no radar do Lula pra dar algum prejudicar assim as ações sabe e eu acho que ela já tá precificada muito pra baixo eu acho que se a gente olhar o PVP de Banco do Brasil e preço sobre lucro nossa sei lá PVP deve estar 0.7 ou seja ela tá sendo negociada 70% do que o patrimônio vale eu acho que ela já tá bem precificada pra baixo eu acho que a gente pode ter um problema no recebimento de dividendos pode mas a empresa tá muito barata não me fez vender mas não me fez comprar mais ações eu acho que se ela cair mais ficar mais barata pode ser que eu compre nesse momento ela tá na minha quarentena digamos assim e assim André outra estatal só que agora com esse risco político é muito menor que é a Sanepar qual a sua opinião sobre a Sanepar a empresa andou de lado por muito mas muitos muitos e muitos meses você acha que ela chega a voltar na casa dos 7 reais novamente? então a gente tá falando da Sapri 4 o código Sapri 4 que hoje deve estar em torno de 3,70 nós estamos falando em dobrar o valor da ação eu acho que pode chegar desde que realmente ela seja privatizada nós temos hoje um governador no Paraná que ele mostrou boas intenções em tocar a questão da privatização da Copel e aí claro que a Sanepar poderia entrar no bolo quando ele soltou algumas notícias de que ele vê com bons olhos uma privatização as ações subiram muito forte qual o problema da Sanepar hoje? os investidores tem receio de investir na Sanepar e o governo se intrometer novamente porque até 2019 a empresa era uma das queridinhas da bolsa porque ela é uma empresa que ela consegue dar lucros consistentes ela é uma empresa de um setor perene, saneamento ela faz tratamento de água e esgoto então todo ser humano precisa paga dividendos então ela era uma queridinha só que quando chegou em 2020 que nós entramos num momento de pandemia o que que acontece? como é que ela ganha dinheiro a Sanepar? ela ganha dinheiro com ela manda a cobrança de tratamento de água e esgoto pras residências chegou o governo do Paraná e falou opa agora tava em fase de aumentar o valor das tarifas o governo virou e falou assim não você não vai aumentar o valor da tarifa porque nós estamos em pandemia e se você aumentar o pessoal vai cair matando em cima de mim que sou o governador né então de jeito nenhum aí o que que o mercado viu? opa peraí meu você meteu o dedo dentro da minha empresa eu sou acionista dessa empresa eu preciso que suba a tarifa né você não tá pensando em mim você tá pensando só no seu governo e aí o que acontece é que a força vendedora ficou muito maior do que a compradora muita gente se desfazendo do papel e realmente derreteu ela saiu ali de 7 reais mais ou menos eu acho pra 3 reais foi absurdo a queda e aí outro problema a falta de chuvas não suficiente a questão desse problema de pandemia não pode subir tarifa o Paraná passou por uma estiagem falta de chuvas muito grande e o que que o Senepar faz? entrega de água potável o estado do Paraná entrou num rodízio de água então você tinha 36 horas com água 36 horas sem água ou seja você tá entregando menos produto você vai receber menos dinheiro ao mesmo tempo você não pode subir a tarifa porque quando você tem menos produto pra entregar você sobe o preço né e Senepar ficou presa ela ficou amarrada mesmo assim ela conseguiu subir lucro subir receita porque é uma empresa muito eficiente só que o mercado hoje olha e fala assim pô quando é que o governo vai chegar lá e vai meter o dedo de novo então eu acho que sim pode destravar Senepar tá muito barato é uma empresa ótima só que quando realmente tiver uma privatização é uma empresa muito bem tocada que tem que sair da mão do governo do Paraná tem que ser privatizada pra que ela possa finalmente né conseguir destravar esse preço quando vai acontecer? não sei é assim mas assim você falou uma uma coisa interessante né você falou assim que é uma empresa muito boa que ela é bem gerida então será que tem essa necessidade mesmo da privatização porque se você olhar o histórico ali de 10, 15 anos da Senepar é uma empresa redonda com lucros crescentes então realmente você acha que mesmo assim precisa ser privatizada? os executivos que estão lá são muito bons né os CEO diretores são muito bons só que eles tem que respeitar querendo ou não o governo do Paraná o governo do Paraná é um governo bom é um estado rico o Paraná é um estado rico principalmente a capital Curitiba ali é uma cidade fantástica mas o que acontece é que após a intromissão do governo que não deixou subir as tarifas aquilo ali assustou o mercado pra empresa ganhar confiança de novo vai demorar então assim a gente tem que aguardar se saísse da mão do estado com certeza a empresa ela destrava e se valoriza rápido como a Coppel também mas nesse momento a gente tem que aguardar e eu acredito que a empresa pode se valorizar pode mas ela vai ter que mostrar bons resultados e pra ela mostrar bons resultados ou ela aumenta a ligação ou ela começa a trabalhar com mais residências faz mais ligações de tratamento de esgoto e água ou ela tem que aumentar a tarifa tem que vamos ter que aguardar com certeza sobre o setor elétrico quais são as suas top 4 ações do setor elétrico olha Débora hoje eu tenho eu gosto muito da Taesa ela faz a transmissão de energia que eu considero o melhor setor de energia elétrica porque nós temos a geração de energia que aí você pode ter a captação ou por energia solar ou pela chuva no caso as hidrelétricas só que você tem a geração aqui você precisa transmitir via aqueles postes elétricos pra distribuidora então nesse meio do caminho você tem as transmissoras que eu considero o filé mignon das elétricas na ponta final você tem a distribuidora que aí eu considero o pior porque a distribuidora ela tem que lidar com milhões de clientes aí tem o cliente que não paga conta em dia tem o cliente que dá calote tem o cliente que some você tem que fazer manutenção então a ponta final eu acho mais problemática a transmissora ela ganha dinheiro faça chuva faça sol tenha estiagem ou não a transmissora ela ganha dinheiro né e ela tem contratos longos com os governos dos estados e ela também tem um reajuste de inflação nesses contratos então ela já sabe quanto que ela vai ganhar de dinheiro daqui 20 anos corrigido pela inflação imagina é um cenário muito positivo então eu gosto muito da Taesa que faz a transmissão eu gosto muito da transmissão paulista que fornece muita energia transmissão de energia aqui no estado de São Paulo e no Brasil também mas o foco é São Paulo tem a transmissão paulista que eu gosto bastante aí a gente pode falar da Copel que eu gosto muito também só que a Copel ela já faz geração transmissão e distribuição só que eu acho que pelo valuation dela pela entrega que ela faz eu acho que é uma empresa de excelência muito grande e ali nós temos também a Eng que é uma empresa excelente ela está focando muito na questão de energia eólica que o Brasil é muito rico principalmente ali no Nordeste geração de energia renovável cada vez mais o mundo está se preocupando com energia limpa e eu acho que a Eng também é uma empresa muito interessante no segmento de energia top, top bacana e assim quais ações você está enchendo o carrinho nesse mês? está comprando ação nesse mês? olha Ruiz eu até postei esses dias eu fiz compras eu fiz algumas compras eu comprei bastante ação nesses últimos meses algumas ações que eu comprei por exemplo o Banco Santander uma empresa que eu comprei porque dentre os bancos privados ela é que paga mais dividendos e ela estava com valuation atrativo eu comprei algumas ações de Fleury porque é uma ação que poucas pessoas falam mas é uma empresa que comprou recentemente o laboratório Hermes Pardini que é o seu concorrente então ela fez a compra do seu concorrente e nesse momento a ação está sofrendo muito porque ela gastou muito dinheiro com a aquisição ela está pagando juros de empréstimos devido a essa aquisição só que onde ela vai colher os frutos? lá na frente então é isso no mercado a gente tem que olhar o futuro da empresa o que ela está fazendo agora para aumentar o lucro lá na frente então tem Fleury que eu comprei a Unipar são ações que eu comprei ela subiu bem nos últimos tempos Cosan é uma empresa que eu comprei bastante também está com valuation atrativo eu fiz bastante compra que agora não estou aqui com o meu relatório mas tem muita coisa atrativa no mercado hoje eu acho que o que eu estou fugindo é varejo por exemplo varejo eu acho que está num cenário complicado taxa de juros altas economia patinando então construção civil estava num cenário atrativo com a questão dos juros que poderiam cair mas agora voltou a subir as construtoras voltam a estar baratas mas ainda acho que não é um cenário interessante porque até quando nós vamos com juros altos quando a gente tiver ali um cenário de juros podendo cair as construtoras vão responder bem então tem muita oportunidade na mesa mas tem que saber selecionar nesse momento dentro da sua estratégia pessoal bacana você citou a Fleury a gente entrevistou o professor Vicente Guimarães e ele falou justamente isso do tempo de maturação do negócio ela fez muitas aquisições e ainda não maturou o negócio isso leva um tempo e a galera não sabe esperar e acaba vendo só a cotação cair e acaba vendendo ao invés de estudar o negócio e se estudar se você estaria comprando exatamente se você olhar a Fleury ela não é uma empresa que tem indicadores se você estudar os indicadores fundamentalistas super atrativos não é uma empresa realmente barata mas ela comprou uma outra empresa e isso ainda não refletiu no balanço dela ela vai crescer muito e quando você tiver esse cenário e ela fizer um bom trabalho depende dela fazer um bom trabalho também né mas eu acredito que ela vai conseguir fazer um bom trabalho então ela vai conseguir furar a bolha ali e vai conseguir aumentar de tamanho vai aumentar os lucros e aí as ações devem se valorizar é o que eu acredito certeza e quais que você acha que são os 4 investimentos para iniciantes para quem está começando agora na bolsa você fala em ações investimentos mesmo olha Débora eu acho que a gente pode falar bolsa tesouro direto é bolsa eu acho que para reserva de emergência eu acho que a pessoa pode começar por um tesouro selic mas claro reserva de emergência é o primeiro passo de quem está começando você pode ter o tesouro selic como você também pode ter um CDB de liquidez diária pagando 100% do CDI aí falando em ações eu acho que a gente tem que olhar as ações perenes aí você vai ter as elétricas você vai ter ações de saneamento básico enfim que vão te atender muito bem até os bancões também porque os bancões são empresas perenes todo dia você está olhando seu cartão de crédito você está consumindo ali algum produto de um bancão então você tem aí ações perenes você tem aí a questão da reserva de emergência que você pode fazer via tesouro que também está ligado a bolsa de valores os fundos imobiliários eu acho que é um produto muito interessante muitas pessoas falam pô mas você vai receber pouco dividendo você vai começar com pouco mas é com pouco que você começa e aí depois você vai aumentando o seu portfólio eu acho que os fundos imobiliários também são bem atrativos Débora eu acho que são investimentos assim claro que dentro dessas classes de ativos você vai ter ali uma ramificação gigantesca de opções para quem está começando a investir eu acho que é bem interessante e assim qual a maior ação da sua carteira hoje você pode falar olha as maiores ações da minha carteira estão nos Estados Unidos porque são ações de tecnologia que se valorizaram muito nos últimos anos e o dólar também se valorizou muito então eu tenho por exemplo Microsoft Apple Google são aí acho que as três ações que eu tenho mais capital aqui no Brasil eu acho que a WEG tem uma posição bem grande na minha carteira Unipar também se valorizou bastante na minha carteira acho que são as empresas que estão tomando frente aí na minha carteira então as maiores ações da sua carteira estão no exterior no exterior o que você acha de investir no exterior hoje não só falando de risco político e tal mas em relação às empresas de tecnologia que acabaram sofrendo muito com o aumento dos juros lá fora e a inflação e tal o que você acha é uma oportunidade vai cair mais eu acho assim né Ruiz eu tenho uma estratégia que eu já sei os meus percentuais o que eu quero manter aqui no Brasil o que eu quero mandar para o exterior então todo mês eu vou lá e faço um rebalanceamento se caiu minhas ações lá nos Estados Unidos eu acabo comprando mais agora investir nos Estados Unidos é muito positivo porque primeiro é o mercado referência mundial moeda dólar é a moeda mais forte do mundo para onde eu viajo aceita dólar então a gente não pode descartar dolarizar o seu dinheiro tudo que a gente usa no nosso dia a dia está dolarizado a maior parte dos nossos produtos que a gente usa alguma coisa está dolarizada então eu acho que hoje a facilidade de você investir no exterior é muito grande você pode começar com pouco dinheiro você pode começar com 50 reais 100 reais já dá para você investir no exterior falando sobre as ações nos Estados Unidos realmente lá o mercado caiu também porque o mundo inteiro passou um momento complicado a inflação bateu no Brasil bateu nos Estados Unidos e por lá o governo também teve que subir juros quando você sobe juros você esfria o mercado as empresas tendem a faturar menos a bolsa de valores ela enxerga o futuro não tem jeito não é só no Brasil é nos Estados Unidos também então quando você começa um movimento de subir taxa de juros o que acontece é um movimento que os investidores eles saem da renda fixa da renda variável e acabam migrando para a renda fixa e nos Estados Unidos não é diferente então essas ações que estavam mais caras digamos assim porque subiram muito no caso de tecnologia elas acabaram sofrendo mais porque elas já estavam um pouco esticadas então as pessoas os investidores colocaram lucro no bolso vendo a questão da alta de juros e aí essas ações acabaram sofrendo mais mas eu acho que o dólar a 5,20 5,30 está caro eu não sei te falar porque pode ir para 6 como pode vir para 5 agora abaixo de 5 eu não acredito eu acho que a realidade do dólar é de 5 para cima e pode chegar em 6 pode depende do que o governo eleito vai fazer aqui no Brasil então é momento para investir nos Estados Unidos? É não tenta acertar cenário você não vai ser o mais esperto do mercado vai diversificando seus investimentos vai montando uma estratégia bem definida que tudo vai dar certo é isso o bolso de valores não é aposta as pessoas veem como uma aposta vai subir vai descer ficam tentando adivinhar e prever o que vai acontecer agora falando sobre dividendos que é o que a maioria dos investidores gostam acho que quase todos quais são as três melhores ações de dividendos para 2023? Olha uma empresa que paga bons dividendos claro que dividendo passado não é garantia de pagamento futuro a gente sabe isso é uma regra se você quer saber se a empresa é uma boa pagadora de dividendos tem que olhar os últimos anos eu gosto muito da Unipar eu acho que ela paga bons dividendos tem a Taesa que é uma elétrica ela já tem um histórico de bons pagamentos de dividendos e eu acho que ela deve continuar pagando bons dividendos e aí a gente pode colocar também a Brasil Agro que recentemente pagou dividendos gordos eu acho que o agro no Brasil com o dólar alto vai muito bem então eu acho que essas três empresas para quem está pensando em investimentos pode colher bons resultados em 2023 que você falou olhando para mim e assim você não acha arriscado Brasil Agro em relação às falas do Lula em relação ao agronegócio chamando de fascista e tal ah Ruiz eu acho assim primeiro que muito do agro o dinheiro vem de fora do país o Brasil exporta muito o Brasil é uma fazenda só aberta o Brasil não é um país industrial o Brasil é um país agro o Brasil não tem tantas indústrias e hoje em dia é até difícil um país ter muitas indústrias com a China aí como concorrente é muito difícil a gente ficou muito dependente dos países asiáticos mas falando no setor agro a receita é muito dolarizada e o Lula sabe que o que move o Brasil é o agro é o agronegócio então eu não acho que tem grandes riscos não dele se intrometer mas assim o risco é para todas as empresas porque se ele fizer um governo ruim vai afetar todo mundo agora a Brasil agro é uma empresa muito bem gerenciada que está com indicadores atrativos e que eu acredito que deve continuar pagando bons dividendos não é uma certeza mas o agro deve continuar muito forte aí nos próximos anos também concordo inclusive foi uma das empresas que eu acrescentei na minha carteira aí nas últimas semanas um pouco antes das eleições e também focado justamente nisso na parte de dividendos eu tirei uma outra empresa da minha carteira o Bradesco que ela não estava fazendo o que ela deveria fazer que era pagar bons dividendos porque ela já é uma vaca leiteira uma empresa que não tem muito mais para onde crescer então ela via de regra deveria pagar bons dividendos e era o que não estava fazendo há um tempo já então eu vendi todas as minhas ações do Bradesco e diversifiquei em outras empresas inclusive coloquei a Brasil Agro na carteira e agora falando de fundos imobiliários o que você acha dos fundos imobiliários hoje com o risco que a gente tem aí de tributação de dividendos o governo que assumiu fala muito da tributação de dividendos e isso pode servir para os fundos imobiliários que é um mercado novo e que se taxasse os dividendos poderia até ser o fim de boa parte dos fundos imobiliários e o que você acha disso? Olha Ruiz eu acho que já se fala em taxar dividendos de ações e fundos imobiliários há muitos anos não é algo recente primeiro que eu acho que vai ter uma as pessoas enfim investidores empresários bancos pode ter aí uma pressão muito grande para isso não acontecer e ao mesmo tempo eu acho que os fundos imobiliários é o último ativo que pode ser taxado e eu até acredito que as ações possam sofrer uma taxação de dividendos o que na verdade as pessoas se assustam mas tem outras formas de você remunerar o investidor como bonificação de ações enfim não me preocupa claro não é bom mas impostos eu acho que nunca é bom agora o que as pessoas falam nos Estados Unidos é tributado os dividendos em 30% só que lá as empresas não sofrem tantos tributos poxa quanto que você paga num iPhone aqui no Brasil? quanto que você paga num iPhone nos Estados Unidos? quanto que você paga num carro de luxo nos Estados Unidos? quanto que você paga de impostos num carro aqui no Brasil entendeu? então você vai aumentar impostos mas na outra ponta você vai melhorar a questão para as empresas você vai facilitar o lado do empresário se você fizer isso eu sou de acordo agora no Brasil a gente sabe que nem sempre funciona assim então vamos tributar os dividendos em ações mas vamos facilitar o lado do empreendedor do empresário gerando mais emprego gerando mais riqueza ponto positivo se não for feito esse trabalho é um tiro no pé agora os fundos imobiliários que é uma classe diferente de ativos do que ações eu na minha opinião isso não vai acontecer tá eu acho que ações até pode acontecer fundos imobiliários eu não acredito caso venha acontecer realmente vai ser ruim para os fundos imobiliários porque a gente vai ter uma fuga de investidores e com certeza pode ter certeza que os fundos imobiliários hoje ela é uma classe de ativos que representa milhares de empresas que geram milhares de empregos tá porque a gente está falando de construção civil a gente está falando de grandes fundos imobiliários com galpões shoppings isso movimenta milhares de empregos então a pressão é muito grande para que não aconteça eu acho que pode acontecer em ações mas fundos imobiliários eu acho muito difícil certeza e na sua opinião quais são os top 3 fundos imobiliários mais baratos para esse momento olha nós temos o KNRI11 que eu considero ele como porta de entrada para investidores iniciantes eu acho que ele é um fundo ele é um fundo que trabalha com segmento logístico e de lajes então ele é um fundo híbrido ele trabalha com dois setores que eu gosto muito então ele investe em lajes corporativas e ao mesmo tempo em galpões logísticos ele é gerenciado ele é administrado pelo grupo Kineia do Itaú então ele tem uma boa gestão e ao mesmo tempo ele está neste momento sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele nós temos também o XPLG que é um dos maiores fundos de galpões logísticos do Brasil ele tem ali galpões de muita qualidade também está sendo negociado um pouco abaixo do seu valor patrimonial paga bons dividendos e a gente pode falar também de shopping que nós temos aí o VISC11 que também tem excelentes shoppings bem localizados bem diversificados e que eu gosto bastante eu acho que são três fundos que estão baratos e que eu considero bons investimentos bacana e assim ainda falando de fundos imobiliários sobre o MXRFO que é um fundo muito procurado por quem está começando principalmente porque a cota é R$10 ali então é atrativo para todo mundo qual a sua visão sobre esse fundo é um fundo de papel os fiches de papéis sofrendo bastante qual a sua visão sobre o MXRF11 olha Ruiz eu gosto muito eu acho que é um dos fundos imobiliários mais antigos que nós temos hoje na Bolsa ele é um fundo imobiliário de papel então ele investe em CRIs o que são CRIs? são certificados de recebíveis imobiliários eles estão atrelados a uma dívida digamos assim do segmento imobiliário então eu acredito que o fundo é um fundo antigo que tem um bom histórico de pagamento de dividendos ele está no momento atrativo pelo seu preço ele deve continuar pagando bons dividendos porque a inflação pode subir os CRIs estão atrelados geralmente à inflação então também a taxa CDI e a taxa SELIC deve continuar subindo então eu gosto bastante eu acho que para quem tem pouco dinheiro a cota dele custa acho que 9, 10 reais então para quem está começando com um pouquinho de dinheiro é um ponto interessante para começar a investir em fundos imobiliários eu gosto eu acho que é um papel interessante hoje inclusive é o papel que tem mais cotistas da Bolsa de Valores falando em fundo imobiliário pelo preço bem atrativo o queridinho da galera com certeza e se você fosse começar hoje como que você investiria os seus primeiros 100 mil reais olha Débora eu faria o que eu faço hoje eu diversifico bastante o meu patrimônio eu separaria boa parte disso para a minha reserva de emergência então vou pegar o meu custo meu custo é sei lá 5 mil reais pelo menos uns 20 mil reais eu colocaria em uma reserva de emergência e o restante eu iria diversificar ali em boas ações aqui no Brasil bons investimentos no exterior em ações pode ser ações ou REITs colocaria fundos imobiliários colocaria um percentual muito pequeno 2% ali em Bitcoin por exemplo eu faria uma diversificação bem bem feitinha ali para não ter muito problema e assim André você falou os top fundos imobiliários para 2023 e esses que você falou você está comprando nesse momento ou está comprando outros quais você está comprando nesse momento? então eu tenho mais de 20 fundos imobiliários hoje minha carteira hoje propicia isso o valor que eu tenho investido em fundos imobiliários eu acabei diversificando são 25 acho que papéis que eu tenho então o que eu faço Ruiz eu faço um equilíbrio na minha carteira então vamos supor que eu tenha quatro classes de ativos você tem lajes você tem ali logística papel e shopping então vamos colocar que eu coloque 25% em cada caixinha o que eu faço primeiro eu vou lá atualizo todos os valores da minha carteira todos os meus fundos imobiliários e aí eu vou ver opa aqui nessa caixinha qual caixinha está oferecendo oportunidade para eu comprar mais ativos? a logística caiu um pouco esse mês então eu vou procurar dentro dos meus fundos de logística que eu tenho qual dele está atrativo qual dele está sendo negociado abaixo do fundo do valor patrimonial qual dele está pagando bons dividendos e aí eu vou fazer esse tipo de investimento mas eu comprei sim comprei KNRI comprei XPLG comprei VISC comprei recentemente porque os fundos imobiliários ofereceram aí principalmente falando em tijolo ofereceram boas oportunidades para investir e André na sua opinião vale a pena comprar casa própria ou é melhor? Débora essa questão é interessante se eu for te falar economicamente o que vale mais a pena vale mais a pena você morar de aluguel até mesmo se a gente olhar as taxas de juros hoje Selic a 13.75% você tem vários investimentos te pagando juros altos e se a gente for olhar hoje um aluguel nós vamos pagar em torno de 0.3% a 0.4% frente ao valor do imóvel em aluguel só que a gente até mesmo na renda fixa a gente consegue hoje investimentos pagando mais de 1% mas se a gente for colocar mais justo uma comparação com fundos imobiliários de tijolo a gente pode conseguir fácil numa carteira hoje 0.8% isento de inflação e isento de imposto de renda já descontado essas questões então imagine você colocar o seu dinheiro receber 0.8% e ao mesmo tempo você paga 0.4% de aluguel então você consegue alugar 2 imóveis se você investir o seu dinheiro só que tem uma outra questão Débora tem a questão do sonho tem a questão daquela pessoa que ela quer ter a casa dela ela quer ter o imóvel dela porque quando a gente mora de aluguel a gente está sujeito também a alguns riscos o dono do imóvel querer vender o imóvel você é obrigado a sair depois de alguns meses você não pode fazer obras no imóvel talvez você não vai poder deixar daquele jeitinho que você quer a sua casa então tem essa questão do sonho então tem que colocar ali no papel para entender poxa eu quero muito ter minha casa própria mas você está em condições de comprar essa casa você tem um bom dinheiro para dar de entrada você não vai financiar 80% da sua casa você tem já um bom sinal para dar ali para você não ter que entrar numa questão de pagamento de juros para o banco ou para quem vai te financiar então faça esse estudo e eu não sou contra não a questão da casa própria eu quero ter minha casa própria hoje eu moro de aluguel porque é mais vantajoso para mim mas pode ser que daqui dois ou três anos eu queira comprar meu imóvel e não tem problema nenhum não vou olhar a questão do investimento se vale a pena ou não é a questão de sonho com certeza André a gente tem um quadro aqui que se chama águia ou pombo ele é parecido com aquele para quem você tira o chapéu vou falar algumas situações aqui algumas frases e você vai dizer se essa situação é uma situação águia ou é uma situação pombo vamos lá começando a economia do governo Bolsonaro foi uma economia águia ou pombo águia renda extra com apostas esportivas pombo lula vai fazer um bom governo economicamente torço que sim águia então bom é é bom torço que sim é porque é uma pergunta que é difícil falar se é pombo ou águia essa frase você acha que essa frase é uma frase águia ou uma frase pombo olha infelizmente eu acho que é pombo mas eu torço que não seja todos nós torcemos porque senão todo mundo acaba apanhando junto investir no longo prazo águia quem compra Petrobras hoje putz difícil você me colocou numa situação delicada porque a empresa está barata é uma baita de uma empresa hoje mas eu não compraria então é pombo investe pra viver de dividendos águia vendeu tudo porque o Bolsonaro perdeu as eleições pombo segue dicas no Youtube pra investir águia show de bola e esse foi o nosso águia cast o episódio número 9 com o André Dias André muito obrigado por ter aceitado esse convite pra estar aqui distribuindo conhecimento de forma gratuita pra galera deu o último recado final o pessoal bom o recado final é aquilo que a gente falou bastante aqui se você quer vencer na sua vida seja persistente busque ser o melhor sempre na sua vida que tudo vai dar certo não importa a profissão que você tenha mas busque ser o melhor porque uma hora ou outra vai te aparecer uma oportunidade quando você menos esperar tem alguém olhando pra você e aí você pode mudar a sua vida então busque ser o melhor sempre não importa se você engraxa sapato se você é diarista se você é carpinteiro não importa seja o melhor que uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade pra você e quero deixar também aqui o meu canal o mestre da riqueza você vai me encontrar no youtube como mestre da riqueza lá no instagram como andré janeiro dias e também temos o nosso canal de podcast irmãos dias podcast tá certo vai lá que a gente vai vamos ser bons amigos aí eu vou te responder com certeza vão estar todos aqui na descrição todos os canais do andré dias estarão na descrição aqui da entrevista é isso aí e muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui com a gente muito obrigada andré por ter aceitado o nosso convite aprendi muito com você como sempre estou aprendendo não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos vai ajudar muito no nosso crescimento e vamos puar agora foi agora foi agora tá animado esse pomo vai voar agora